Estimados, buenas noches. Um prazer tê-los aqui novamente nessa sessão do estudo sistemático da Fenomenologia do Espírito do grande Hegel. Eu quero dar dois ou três avisos, nós vamos passar rapidamente para o Francisco, que é o encarregado da exposição de hoje. Nós continuamos recebendo um extraordinário retorno de todos aqueles que estão interessados. E há, como em todo grupo tão heterogêneo como esse, gente, pessoas fantásticas, gente que está pegando firme, que não desiste, que não joga toalha, que dentro da dificuldade, como nós temos discutido aqui, segue trabalhando o Hegel. O Hegel, como vocês sabem, não é um autor qualquer, é um autor muito especial, o domínio dessa gramática, o trabalho sistemático dessa leitura. Tem que ter uma insistência. E eu queria dar dois ou três avisos antes de o Francisco tomar a palavra. Queria também registrar aqui que o Sandro está aqui conosco também, o Rômulo, o Sandro aqui de Santa Catarina, o Bruce também aqui de Floripa, o Rômulo lá do Rio de Janeiro, e o Francisco de São Paulo. Nós estamos aqui sendo assessorado toda a técnica e a responsabilidade da informática e também os avisos que vocês estão recebendo do Matheus Rosa, que é bolsista aqui do Hegel. Queria agradecer a ele o acompanhamento. Queria pedir de novo a atenção de vocês para a exposição do Francisco e a leitura sistemática que vocês vão fazer aí com o livro aberto sobre a mesa, lendo cada parágrafo que ele mencionar, cada coisa. Eu vou fazer a próxima hora, ninguém vai embora hoje à noite, meia-noite, ninguém vai sair aqui, é todo o tempo necessário. Então, o cachorro, o gato, o salário, etc. Se liga aqui, pedi, Tivemos um pequeno problema com a conexão do Nildo, tá? Daqui a pouco ele já deve estar retomando aqui a conexão. Acho que o Francisco pode já começar, né? Fazer uma introdução, pelo menos. Aquecer um pouco. É, então vamos retomar alguns pontos, né? Porque tem uns avisos, né? Que o Nildo pretende passar, hein? É, melhor. Já voltou. Não, já voltei aqui, mas eu tô achando que é uma ação do imperialismo, porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa, tá dando problema, mas... É o general Heleno. É, mas eu acho que o que eu queria dizer rapidamente é o seguinte. Um, esqueça um chat, exceto em questões absolutamente indispensáveis e dirigido à exposição que o Francisco está fazendo. Esse é um primeiro pedido que eu faço para vocês. Nós seremos absolutamente rigorosos nesse aspecto. Não cabe dispersar a atenção de ninguém. Todos aqui que estão trabalhando preparam cada exposição. Hoje o nosso grupo aqui ficou trabalhando à tarde na fenomenologia. Seguimos trabalhando duro, é um trabalho muito sério e a gente quer também a seriedade que a maioria tem no outro lado. Mas como... E tampouco tô pegando o todo pela parte, mas sempre tem alguém que esquece que esse é um trabalho sério, duro e que não é brincadeira. É, Lê Hegel. Queria agradecer o empenho de todos vocês, os recados que vocês nos mandam. Nós vamos estar mandando em breve um questionário que nós vamos preparar aqui entre nós para oferir o interesse, o acompanhamento, etc. Essa é a primeira questão. Segundo, essa é a última sessão do ano, não é? E nós vamos voltar, reunimos aqui entre nós, discutimos que a próxima sessão será somente na primeira semana de fevereiro. Porque vem Natal, etc. Mas é claro que nesse Natal vocês têm que ficar acompanhado do tio Hegel. No Natal, no Ano Novo, nos primeiros... Mas tem que dar uma folga. É bom para que todos vocês, inclusive, façam uma revisão do que nós estudamos até agora, que é muito importante a revisão, retomar cada capítulo, repassar. De tal maneira que essas festas de fim de ano, o Natal, Ano Novo, etc., nós... Ela cai bem porque ela dá um respiro, ela permite que vocês revisem e nós retomamos com muita força em fevereiro e vocês também, porque aí vão ter um tempo maior do que sessões a cada 15 dias ou a cada três semanas que nós temos aqui. E, finalmente, também queria deixar oficializado aqui, que nós nos reunimos, e o ano que vem, quando nós terminarmos a fenomenologia, nós já queremos anunciar aqui para vocês que nós vamos fazer a leitura sistemática também da ciência da lógica do Hegel. Portanto, esse curso segue e todos aqueles que fizeram o trabalho até aqui terão uma continuidade. Não teria sentido para nós participar desse curso, ler a fenomenologia, estudar a fenomenologia e não avançar até a ciência da lógica. Então, está feito o compromisso aqui. Divulguem também para muita gente que chegou depois, nós vamos ver como é que se faz isso, estudar a ciência da lógica, o suposto da fenomenologia, etc. Mas, então, são esses três recados. De nenhuma forma abusar pelo chat. Segundo, nós vamos voltar ao nosso curso regular na primeira semana de fevereiro e que vocês, por favor, aproveitem esse tempo que nós teremos, que serão, na prática, quase seis semanas, um mês e meio, para fazer a revisão do que nós estudamos até agora e, naturalmente, aqueles que tiverem mais pique, avançar na leitura, vão antecipando a leitura. E quando antecipa a leitura e vem aqui, nós fizemos a conversa, etc., é claro que o ganho é muito maior. E, por último, o compromisso com tocar o curso da ciência da lógica. Então, sem delongas, a conversa está com o Francisco. Muito obrigado pelo apreço de todos vocês, pelo retorno que vocês nos estão dando e um bom curso. Francisco, é contigo. Valeu, camarada. Bom, primeiro, boa noite aqui para todo mundo. Todo mundo que está vendo, para o Bruce, para o Romulo, para o Nildo, para o Sandro, para o Matheus também, que está coordenando aqui. Vamos lá. Esse, na minha opinião, né, acho que pode variar um pouco. Esse é o capítulo mais difícil, talvez, da fenomenologia. Esses três primeiros capítulos, na verdade, são os mais abstratos que tem. Isso não é à toa, né, tem, se relaciona com o modo como a fenomenologia é estruturada, né, como o progresso da consciência que vai assumindo cada vez mais formas mais concretas. A gente está sempre tentando demarcar isso aqui nas aulas, porque é muito comum, vocês vão ver por aí, né, o pessoal que vai pegar uma parte da fenomenologia, seja a dialética do senhor do escravo, seja a consciência infeliz, seja o que for, e tomar ela como se fosse o centro da obra. Mas quando, na verdade, a fenomenologia não tem um centro em si. O que importa na fenomenologia é o percurso completo que a obra vai estabelecer. É aí que está a dialética, de fato, né. E tem outra questão também. O pessoal fala muito, assim, pega uma parte da fenomenologia e fala que é o fundamento de todo o sistema do Hegel. Quando, na verdade, a gente viu no prefácio na introdução e o Hegel repete constantemente que a filosofia mesmo, os conceitos, eles não são expostos na fenomenologia, eles só são expostos na ciência da lógica, né. Então a gente não vai achar na fenomenologia o conceito de eticidade, o conceito de direito, o conceito de liberdade, o conceito de necessidade, acaso, causalidade. Isso vai estar tudo na lógica. Na fenomenologia, esses conceitos, eles vão aparecendo, mas da perspectiva da experiência, que a consciência tem deles, na medida que eles estão sempre pressupostos. Os conteúdos da lógica e da filosofia do espírito, da filosofia da natureza, eles são sempre pressupostos porque eles são, basicamente, as categorias fundamentais, né, que estruturam, na concepção do Hegel, a própria realidade. Então, necessariamente, eles estão pressupostos na experiência que a consciência vai fazendo ao longo do seu percurso, que é traçado na fenomenologia. Então, dito isso, né, a gente entra no capítulo 3, né. Força, entendimento, fenômeno e mundo suprassensível. Nesse capítulo, o Hegel vai tratar, se no primeiro ele tratou da consciência sensível e depois da percepção, que são, novamente, graus da consciência, né, em relação ao objeto que é distinto de si, né, um objeto que é separado da consciência, que ela vai se determinando cada vez mais, aqui é o último grau que a gente vai chegar e, a partir daí, a gente vai para um outro momento. Mas, disso, a gente vai falar depois, né. O entendimento é importante porque se refere, especialmente, no campo da filosofia, aos pensadores que, imediatamente, vão preceder Hegel, né. Especialmente Kant. O Kant é o que dá a formulação mais concreta, né, mas a ideia do entendimento já está em toda filosofia moderna, né, tem o ensaio acerca do entendimento humano do John Locke, e por aí vai, né, mas o Kant que dá a formulação mais elaborada. E a gente vai ver porquê, né, ele torna-se tão importante, em que medida o entendimento, ele tem que ser superado, obviamente, mas em que medida ele serve como um momento necessário no progresso da consciência rumo à razão, né. A gente vai ver nesse capítulo aqui, é, entendimento, né, a faculdade fundamental do idealismo subjetivo, Kant, Fisch, mas também outros como o Jacobi, os românticos, e até pensadores menores do mesmo período, como Heinrich, Maimon, Bardili, Schultz, todos esses, né. O que o Hegel vai fazer aqui, dá pra chamar, de certa forma, é uma crítica ontológica, né, do Kix, que ele vai, basicamente, expor certos conceitos que aparecem na lógica, mas tal como eles são, né, como a gente falou, como eles são percebidos, como a consciência da perspectiva, na figura do entendimento, vai ter experiência dessa dimensão ontológica, né, e como ela é incapaz de aprender essa dimensão, mas que ela, pelo seu movimento interno, consegue ser capaz de superar essa perspectiva limitada do entendimento. Então, nesse capítulo, especialmente, e aí a gente vai fazer mais referências à lógica, até pegar, né, um gancho com o que o Nildo falou, a gente vai ler alguns poucos parágrafos da ciência da lógica, mas da enciclopédia, pela única razão que na enciclopédia, além de ser mais sintético, né, facilita aqui a leitura pra vocês, ele também tá bonitinho dividido em parágrafos, até aproveitando, o PDF tá no Moodle, né, se vocês conseguirem abrir, vai ficar mais fácil de se orientar, mas a gente vai ler os parágrafos aqui em extenso e comentá-los. Então, eles vão, esse conteúdo da lógica vai aparecer bastante nesse capítulo, toda essa questão da força, a exteriorização da força, todos são tratados na lógica, especialmente na doutrina da essência, né, fenômeno e mundo suprassensível, essência, aparência, né, são todas as questões que o Hegel trata na lógica, especialmente as determinações da reflexão, né, Então, a gente vai fazer algumas referências nisso. Mas, bom, isso é um preâmbulo, vou aumentar no texto mesmo. Então, o que a gente viu anteriormente, né, nas sessões anteriores, a gente viu que esse processo dialético, opa, perdão, esse processo dialético da certeza sensível, né, ele é superado na elaboração de um universal incondicionado, o uno, né, que o Sandro falou bastante, que é basicamente um conceito que reúne em si vários desses dados imediatos da percepção sensível nessa unidade superior. Então, esse conceito, esse universal incondicionado, mas ao mesmo tempo abstrato, né, porque, abstrato porque ele é essencialmente distinto dos elementos singulares que o compõem, né, eles são uma abstração. Na aula anterior, eu usei um, vou usar de novo o conceito que eu usei, que o Marx trabalha lá nos Grundris, que ele mostra como um conceito de população, ele pode servir como um exemplo desse universal incondicionado, enquanto tal, ele é só uma abstração de certos elementos empíricos, né, ele ainda carece daquela concretude que só se dá para o desenvolvimento do conceito, né. Mas o que é fundamental aqui, é que nesse momento você tem essa oposição entre esse universal incondicionado e o singular dos dados empíricos, né. Esse é o ponto, essa é a forma básica desse momento que a gente está vendo, que é o da percepção. A gente vai ver como ele vai se desenvolver a partir daí. Só trazer um pouco, uma outra questão, que, basicamente, até esse momento, a consciência está referida imediatamente, quer dizer, cada vez mais mediadamente, à realidade empírica, né. A certeza sensível, a pura recepção desses dados, a percepção já é uma elaboração, no entendimento, que é propriamente da filosofia kantiana, a própria consciência vai ter um trabalho de aplicar elementos não empíricos a um múltiplo do empírico, né, que no Kant aparecem como os conceitos do entendimento. É, novamente, esse grau de elaboração do processo da consciência. Então, que nesse primeiro momento, é esse universal incondicionado. E o Hegel, né, na medida que ele é abstrato, ele vai qualificar isso como, esse universal como formal, na sua posição ao empírico. Mas esse universal incondicionado, o que ele vai ter também, que já serve como um motor para o que vem depois, é a diferença entre forma e conteúdo, que aparece, né, ao mesmo tempo com a multiplicidade das matérias empíricas e como meio universal, né. Então, é aquela distinção, o universal ali, como um meio universal na qual subsistem essas matérias, como um conceito abstrato e a pura multiplicidade dessas matérias empíricas que estão aqui. Esse capítulo, de novo, ele é o mais abstrato, então, eu vou pedir para ter um pouco de paciência, né, com a exposição, porque ela vai ficar um pouco nesse nível mais abstrato, mas a gente vai tentar ilustrando na medida do possível. Esse começo é um pouco mais denso, né, mas depois eu acho que vai ficar mais claro e vai entrar também os camaradas aqui para fazerem alguns comentários para esclarecer algumas questões. Então, bom, aí, a partir do parágrafo 136, os dois lados opostos entre a forma universal, né, enquanto um meio das matérias e as próprias matérias, eles vão interpenetrar-se mutuamente, né, eles se transformam, eu cito aqui o Hegel, né, as diferenças, parágrafo 136, as diferenças, possas como independentes, passam imediatamente a sua unidade, e sua unidade, imediatamente seu desdobramento, e esse novamente se volta à redução. Isso quer dizer, né, nessa figura do entendimento, essa oposição entre forma e conteúdo, ela começa a se interpenetrar, né, transformam-se uma na outra. Esse movimento, o Hegel vai chamar de força, pelo qual ele entende essa exteriorização das matérias, ou então como uma força recalcada, como uma capacidade ainda não efetivada dessa exteriorização. E aqui a gente entra com os conteúdos que já aparecem propriamente na lógica, né, essa relação de forças, e o jogo de forças que ele começa a falar aqui, ele está se referindo basicamente a essa dimensão ontológica da essência do fenômeno, mas que para o entendimento eles não vão aparecer nessa dimensão ontológica real, mas apenas como algo do pensamento, como algo que é atribuído à matéria sensiva pelo pensamento. Depois, para frente, o Hegel vai falar muito claro que o movimento que aparece aqui é um movimento do pensamento, mas não da coisa mesmo. Então, o Hegel diz assim, o mesmo parágrafo, a diferença, portanto, para o entendimento está só no pensamento. O que foi acima estabelecido foi apenas o conceito de força, não sua realidade. Então, essa exteriorização das forças, a relação que vai ter entre o meio e a força recalcada, aqui aparece como algo puramente do pensamento. Pensa-se aqui a relação das forças como a unidade entre o múltiplo empírico e as categorias na esquematização operada pelo entendimento. Isso é o Kant, propriamente. A força aparece, então, como esse momento, como esses dois lados, como esses dois momentos já indicados, como força recalcada em si, ou seja, como o uno incondicionado, como esse conceito incondicionado, e como o desdobramento ou fluxo constante das matérias empíricas que aparecem independente, nessa oposição entre o uno incondicionado, que aqui vai começar a aparecer como uma força recalcada, e a exteriorização dessa força que é esse fluxo das matérias empíricas. Então, já no parágrafo seguinte, a força posta como uno exclui de si o fluxo das matérias que lhe confrontam, como um outro, são distintas dele. Essa oposição que a gente falou desde o início. O Hegel define o entendimento como uma filosofia da reflexão, mas uma reflexão não dialética, não sei o que ela tem uma consequência, mas de que ela fica nessa reflexão entre um e o outro, entre sujeito e objeto, por exemplo. Mas na medida em que é necessário que a força se exteriorize, como ele botou antes, então é necessário que essa exteriorização seja solicitada por esse outro, a força recalcada. Como é que ela se exterioriza? O Hegel fala aqui que ela seja solicitada por esse outro que a aborda e solicita. Palavras do Hegel no parágrafo 137. No entanto, essa exteriorização da força é propriamente o que conforma o fluxo das matérias ou o outro da força. Então a força, que ele está pensando aqui, não pode ser simplesmente pensada como um uno independente, mas, e eu cito o Hegel de novo, a força é antes ela mesma esse meio universal do subsistir dos momentos como matérias. Dito de outro modo, a força já se exteriorizou e o que devia ser o outro solicitante é antes ela mesma. Aqui termina o Hegel. A força, então, é composta por esses dois momentos enquanto solicitante e solicitada. Aqui, no parágrafo 139, eu quero ler uma parte um pouco maior que eu acho que ele é relativamente claro e é sempre melhor ouvido o próprio Hegel do que de mim. Então aqui, o parágrafo 139. A solicitante, aqui ele vai falar dessa relação da força que se desdobrou enquanto um momento recalcado e um momento que solicita, entre solicitante e solicitada. Então diz o Hegel aqui, a solicitante, por exemplo, é posta como meio universal e em contraste a solicitada como força recalcada. Mas a primeira só é meio universal porque a segunda é... Essa seria antes a solicitante em relação à outra, pois faz que ela se torne o meio. Aquela só tem sua determinidade mediante a outra. Só é solicitante pela outra enquanto pela outra é solicitada a tornar-se solicitante. E perde-se também imediatamente essa determinidade que lhe foi dada, pois passa para a outra. Ou melhor, já passou para lá. O estranho que solicita a força que se apresenta como meio universal, mas só porque foi por ela solicitada isso. Vale dizer, ela assim o põe e é bem mais ela mesma essencialmente meio universal. Põe assim o que a solicita porque essa determinação e é essencial. Isto é, porque ela mesma é, com mais forte razão, essa determinação. Esse capítulo é complicado mesmo, pessoal. o Rômulo, ele vai fazer um comentário aqui. Então, vamos lá, camarada. Aqui estamos precisando de um esclarecimento. Fui solicitado. Estava ali no além da aparência, aí aparece aqui. Eu só queria resgatar... Eu queria resgatar só uns pontos que eu acho importante que pode facilitar e fazer uma rememoração bem rápida do que está em jogo aqui. Na aula passada, os camaradas do Sandro e o Bruce falaram sobre a certeza sensível e a percepção. Bom, a consciência ali na certeza sensível, você percebe que a consciência está no seu estágio mais ingênuo, mais primevo, realmente, e ela estabelece alguns critérios do conhecimento. Ela estabelece não só critérios para conhecer um objeto, mas para conhecer também o próprio conhecimento. O que é o conhecimento? Qual o critério de verdade eu tenho para estabelecer se eu estou conhecendo esse objeto ou não? E ali na certeza sensível, ele colocou... A consciência coloca claramente, bom, o critério é a imediatez do objeto. A imediatez do objeto sensível que está ali, na minha frente. Bom, a partir do desenvolver da consciência ali, das contradições em que ela pega, a consciência percebe que na medida em que ele tenta exteriorizar através da linguagem aquilo que era o critério que ela considerava adequado para conhecer o objeto, ela percebe que ela só, apesar de mirar o particular, o singular, aquilo que é de único no objeto e de achar que aquilo é a maior riqueza do objeto, a sua particularidade, ela sempre fala aquilo que é universal. Então, aí já passa para a percepção. Ele percebe que esse critério da singularidade está ultrapassado. A certeza sensível passa para o estágio da percepção, a consciência passa para esse estágio e ali ele já está mais tranquilo. Ele fala, bom, se eu só falo universal, o critério é universal. só que o que acontece de novo ali na percepção? A consciência ela sempre tenta achar aquilo que é uno no objeto, eu quero dizer o que é esse objeto, mas na medida em que eu me aprofundo eu vejo que esse objeto aparece, apresenta contradições. Então, a consciência ela tem um problema, dois problemas, um, estabelecer essa unicidade, essa unidade do objeto e se desfazer dessas contradições, porque a contradição vai colocar o objeto como duplo, não como uno. E, se vocês bem se lembram, ali na percepção ele fala, bom, tem várias matérias, várias propriedades, um objeto ao mesmo tempo que ele é uno, como é que isso é possível? Aí, se vocês bem se recordam, a consciência ela vai tentando transplantar a contradição, bom, é uma contradição do objeto, ora, ela vai falar, não, essa contradição não é do objeto, o objeto é uno, se tem uma contradição, ela se refere à contradição da consciência com relação ao objeto e vai por aí. Determinado momento, no fim da percepção, ela vai perceber que esse universal que ela estava analisando, essa universalidade do objeto que ela estava analisando era um universal condicionado. Ele era condicionado precisamente pela imediatez do objeto, ele ainda é muito preso ao objeto e também muito preso a, digamos, uma percepção estática dessa contradição do objeto. O que muda, que é realmente essencial dentro da passagem da percepção para o entendimento, é que o entendimento consegue enxergar a dinâmica do negócio. Você percebe que essa contradição não é uma coisa separada uma da outra, ela se interpenetra uma na outra. Aí, Hegel usa aquela linguagem dele, bom, ela não passa, ela já passou para a outra. Tem aquele caráter evanescente muito mais acentuado, coisa que o entendimento ele consegue captar. E ele consegue perceber, ele consegue mirar, falar, bom, o critério agora não é só a universalidade, tem que ser uma universalidade incondicionada. Então, nesse momento, o entendimento começa a mirar naquilo que não é, digamos, ele ainda tem um objeto diante de si, mas ele começa a mirar naquilo que é inteligível, naquilo que é conceitual dentro do objeto. Só esses comentários, qualquer coisa sou solicitado aí. Excelente. Não, que é esse o ponto, nesse momento do entendimento, a consciência já não é mais tão presa à imediatez empírica, você já tem um certo momento de mediação que aparece como essa reflexão. Mas aí, claro que o Hegel vai botar as limitações do entendimento. A todo momento. Então, eu queria pedir desculpa que eu falei que estava na pasta do Moodle a ciência da lógica da enciclopédia não estava, eu estou subindo aqui nesse momento, a minha internet é da Xuxa, então pode demorar um pouco. Mas, quando a gente chegar, quando a gente for ler a enciclopédia, vai estar na pasta do Moodle do Mega. Então, eu queria pedir desculpa em relação a isso. Mas vamos seguir aqui. Então, tomando essa recapitulação do Rômulo, e voltando nessa questão da força, que parece muito abstrata, mas a gente vai ver quando o Hegel for concretizando mais essas determinações, vai aparecer com uma relação entre essência e fenômeno, propriamente. Ou, basicamente, entre os mecanismos que produzem os fenômenos. O que ele vai falar, então, que ele está falando aqui, a essencial unidade entre essas forças, a transição de uma na outra, refere-se, basicamente, a unidade, mas sempre a uma unidade de mediações, nunca uma unidade imediata, entre essência e fenômeno. Isso o Hegel vai ficar muito claro quando a gente for lá mais pra frente. Então, seguindo aqui, no parágrafo 140, os dois momentos da força podem aparecer pra consciência como uma dupla distinção entre conteúdo e forma. Então, o conteúdo, ele parece, primeiro, como uma força refletida e outra é o meio das matérias, a forma, na medida em que uma é solicitante e a outra é solicitada. Mas torna-se evidente que os lados opostos não subsistem isoladamente, mas se conformam como momentos de um mesmo movimento, no qual a força só é efetiva e real em sua exteriorização. Então, a força recalcada, ela só é real na medida em que ela é solicitada. Mas a solicitante, ela só pode solicitar o que já é em si recalcado, o que já está pronto para ser solicitado? Desculpa, de novo. Então, aqui, no parágrafo 141, né, então, o entendimento, né, essa unidade dos momentos é aprendida apenas em um de seus lados, na medida em que ela aparece apenas como pensamento, né, o que isso quer dizer? No sentido de que apenas o pensamento que põe as determinações na realidade empírica, né, não são determinações que surgem na própria investigação do objeto. Esse é um ponto que o Hegel vai voltar o tempo todo, né, que é aquela distinção que a gente já falou constantemente, o caráter imanente da filosofia do Hegel em oposição a toda a perspectiva transcendente, a toda a investigação de caráter transcendental, a priori. No Hegel não tem conteúdos a priori no qual você simplesmente aplica já pronto no material empírico. E sim, você vai descobrir. Obviamente, você tem certas categorias, né, certa estruturação que estão presentes em todo e qualquer objeto, né, a tarefa da lógica é estabelecer essas principais categorias que vão estar efetivamente em todo e qualquer objeto. Mas não são questões que você simplesmente vai aplicando no real, mas você vai descobrindo elas na investigação de fato. E, claro, o fato de que há certas categorias ontológicas que estão presentes em todo o objeto, não quer dizer que elas se conformam do mesmo modo em cada objeto. Pelo contrário, o modo como as categorias se conformam em cada objeto que é o que deve ser descoberto pela investigação. Então, voltando aqui, né, para o entendimento, essa relação das forças, esses dois lados, que na verdade é uma unidade, né, a identidade da identidade da não identidade, que o Hegel sempre coloca, eu cito aqui o Hegel, o que ele fala? Parágrafo 141. A realização da força é, assim, ao mesmo tempo a perda da realidade. A força se tornou pois algo totalmente distinto, a saber, essa universalidade que o entendimento conhece primeiro ou imediatamente como sua essência, o que também se mostra como sua essência em sua realidade que deve ser nas substâncias efetivas. Ou seja, a força, que para o Hegel é um elemento ontológico do próprio real, aqui aparece como uma universalidade que o entendimento conhece primeiro e imediatamente como sua essência, ou seja, um conhecimento a priori a qual ele vai aplicar, né, as substâncias efetivas. O que o Hegel está falando aqui. Quer dizer, então, é isso. São os conceitos universais a priori do entendimento que eles vão esquematizar o múltiplo da sensibilidade e os complexos das sensações contingentes. Isso vai ficar mais claro lá para frente também. E depois o Bruce vai entrar também para discutir um pouco como essas questões que são sendo discutidas aqui são abordadas na filosofia contemporânea, inclusive. Especialmente na filosofia o empirismo lógico da escola de Viena. Mas daqui a pouco a gente entra nisso. Então, o Hegel, ele continua, ele vai indicar o modo como o entendimento deve aprender esse jogo de forças. Aquela questão que o Sandro também coloca, que o Hegel, e o Romulo também botou algumas vezes, o Hegel, ele assume a perspectiva do entendimento de quem ele está se referindo para mostrar, porque essa ideia de que as figuras da consciência não expressam de fato a filosofia propriamente do Hegel. Elas têm a experiência que essas estruturas ontológicas que compreendem a filosofia do Hegel têm experiência delas, mas não é a sua exposição de fato. Então, aqui o Hegel vai mostrar como o entendimento vai aprender então esse jogo de forças. Um parágrafo 142. Se considerarmos o primeiro universal como conceito do entendimento em que a força não é ainda para si, então o segundo universal é sua essência, tal como se apresenta em si e para si. Desse modo, então, o primeiro universal que aparece imediatamente para a consciência na figura do entendimento aparece com uma sensibilidade objetiva, esquematizada pelos conceitos do entendimento, enquanto o segundo universal aparece como negativo dessa. Essa segunda aparece, por sua vez, como interior das coisas, que é idêntico ao conceito. Logo, depois a gente vai ver o que o Hegel quer dizer com isso. Então, surge essa relação entre o universal do entendimento e o interior, o meio termo que os une, o fenômeno, o qual o Hegel indica, distingue da pura aparência. Isso é uma distinção importante. Na medida que o fenômeno é sempre imediatizado e nunca é algo imediato como aparência. Essa distinção é importante para o Hegel. O fenômeno é sempre fenômeno de uma essência. A gente vai ficar mais claro depois, mas o Hegel distingue entre a pura contingência da aparência, os termos em alemão são distintos, a aparência é aquilo que é puramente contingente, o fluxo basicamente do mundo empírico, os fenômenos é aquilo que é a exteriorização propriamente de uma essência e é ele mesmo uma essência como a gente vai ver. Então, o fenômeno aparece sempre como a totalidade do aparecer mediado pelo interior. Porém, a consciência da figura do entendimento que ainda de sua reflexão que ela ainda não é capaz de tornar sua reflexão sobre si mesma, a reflexão das coisas. O entendimento reflete ainda somente sobre si mesmo, mas não sobre as coisas de fato. Então, a gente vai ver qual que é a consequência disso para o modo como o entendimento vai aprender o próprio fenômeno e esse interior. Então, o interior ainda não é compreendido na forma autêntica do conceito em seu movimento dialético. De novo, esses pares categoriais, interior e exterior, essência e fenômeno, possibilidade e efetividade são tratados com mais profundidade na lógica. E a gente vai passar por alguns desses pontos aqui. então, esse interior que surgiu agora, esses dois universais da dialética do entendimento surgiram aqui, oposto ao exterior, sempre as oposições que vêm dominando o entendimento. O entendimento é dominado por essas oposições conceituais sem ser capaz de sintetizá-las numa unidade superior. Aqui é basicamente a dialética do Hegel entendida em termos mais esquemáticos, mas a gente vai ver como esse processo é bem mais complexo. Então, esse interior, o posto ao exterior veio a ser para o entendimento o mundo suprassensível que é posto como um puro além em oposição ao aquém evanescente do mundo e os fenômenos articulados esquematizados pelo entendimento. Então, é aquilo, surgiram dois universais, o mundo sensível que está articulado pelo entendimento e o mundo suprassensível que é um puro além, é algo que não pode ser conhecido em princípio, é a coisa em si kantiana. Aqui Hegel se refere à coisa em si tomada como absolutamente incognossível, como um puro negativo do entendimento e do conhecimento objetivo. Mas, para Hegel, esse interior não é simplesmente um em si abstrato, carente de toda determinação. Mas, como a gente vai ver depois, esse interior é efetivamente puro conteúdo, é preenchido de conteúdo, é a dimensão constitutiva do mundo sensível no sentido de que o interior são as estruturas que articulam os fenômenos enquanto tais. Aquela dimensão que produz efetivamente os fenômenos, não no sentido externo, mas sempre imanente. Depois a gente traz alguns exemplos até do próprio Marx, mais para frente para ficar mais claro o que o Hegel entende aqui. Então, mas a gente não pode, não vamos pular a etapa, vamos ver então, e eu vou citar aqui o Hegel de novo, é, o Hegel vai descrever aqui na citação como a, como o entendimento vai aprender esse em si do mundo supra-sensível. Então, vamos lá, o parágrafo 146, eu acho que o Bruce logo depois vai querer entrar aqui, é, eu vou só ler esse aqui então, e aí acho que o Bruce pode dar uma palavra para a gente aqui. Então, vamos lá, parágrafo 146 na página 117 do PDF, né, para a consciência, o interior ainda é um puro além, porquanto nele não se encontra ainda a si mesma, é vazio, por ser apenas o nada do fenômeno, e positivamente ser o universal simples. Essa maneira de ser do interior está imediatamente em consonância com a opinião de alguns, de que o interior é incognoscível, aqui a clara referência a Kant, né, só que o motivo, só que o motivo disso deveria ser entendido diversamente. Sem dúvida, não pode haver nenhum conhecimento desse interior tal como ele aqui é imediatamente, não porque a razão seja míope ou limitada, ou como queiram chamá-la, a propósito, nada sabemos aqui, pois não penetramos ainda tão fundo, mas pela simples natureza da coisa mesmo, justamente porque no vazio nada se conhece, ou expressando do outro lado, porque esse interior é determinado como além da consciência. Então, o que o Hegel está falando aqui? E aí eu já passo para o Bruce para ele dar um exemplo também. Obviamente, a coisa em si tem que ser incognoscível, na medida em que a coisa em si, crucante, ela é tomada como um puro além, no sentido de que ela é um puro negativo do entendimento. Então, o que você vai conhecer nessa abstração? Ela é uma completa abstração do conteúdo. Então, por princípio, não pode ser conhecida, né? Então, na sequência desse parágrafo, eu já passo para o Bruce, o Hegel vai indicar que esse vazio, e aqui é mais um detalhe, mas que é interessante também para a investigação, que na figura do entendimento kantiano surge como o vazio da coisa em si, né? A coisa em si, o Kant parece como esse negativo do entendimento, algo puramente conceitual, mas ele também pode aparecer como a figura do sagrado, que preenche esse vazio, né? Justamente em pensadores como Jacob e os românticos, né? que vão ter essa mesma estrutura do entendimento que vai opor um mundo sensível, um mundo suprassensível, entendido como um puro além, eles vão preencher como? Com o sagrado, com Deus, ou até com conteúdos, às vezes, até mais arbitrários. Então, ele mostra, esse é um tema que ele explora muito num artigo que se chama Fé e Saber, que esse sim, eu tenho certeza que está na pasta do Moodle e que vale a pena a leitura. Então, só terminando isso, então acho que o Bruce vai fazer um comentário aqui, referindo-se ao modo como essa crítica que o Hegel faz ao entendimento se aplica também às filosofias contemporâneas. Eu passo aqui para o Bruce. Obrigado, camarada. Olha só, o Francisco colocou preenchimento dos conteúdos por um conteúdo sagrado, o vazio sendo preenchido com conteúdo sagrado, ou até mesmo com conteúdos ideais ou eidéticos. Por que eu estou falando isso? Este capítulo, por exemplo, para mim, que vem de uma escola de filosofia analítica, e aqui, escola de filosofia analítica, eu quero me referir a uma escola cuja verdade está na relação de concordância entre as proposições dentro de um sistema de referência linguístico, e como essa escola, por exemplo, ela se desenvolveu sobre uma base metodológica que remonta, inclusive, às investigações lógicas de Edmund Husserl, este é um capítulo que fica muito claro que Hegel não é um fenomenólogo da consciência, ele é um fenomenólogo do espírito. Tanto é que a gente está enfrentando um dos capítulos finais, que é esta relação da consciência com o objeto e da produção das suas figuras, e como isso vai ser superado por relações que vão se mostrar, na verdade, mediações do espírito. Então, eu queria só citar aqui o parágrafo 146, porque ele é muito rico para entender isso. Então, eu vou fazer uma rápida leitura e vou fazer um rápido comentário. E no final, eu faço um comentário específico para a filosofia analítica. Aqui, agora, eu quero fazer um comentário sobre a fenomenologia da consciência de Edmund Husserl, que foi um autor muito estudado por mim na academia. Então, olha o que diz Hegel no parágrafo 146. Para a consciência, o interior ainda é ainda um puro além, porquanto nele não encontra ainda a si mesma. É vazio, por ser apenas o nada do fenômeno. E, positivamente, ser o universal simples. Essa maneira de ser do interior está imediatamente em consonância com a opinião de alguns de que o interior é incognoscível. Só que o motivo disso deveria ser entendido diversamente. Sem dúvida, não pode haver nenhum conhecimento desse interior, tal como ele aqui é imediatamente. Não porque a razão seja míope ou limitada, ou como queiram chamá-la. A propósito, nada sabemos aqui, pois não penetramos ainda tão fundo. Mas, pela simples natureza da coisa mesma. Justamente porque no vazio nada se conhece. ou expressando do outro lado, porque esse interior é determinado como o além da consciência. Obtém-se o mesmo resultado colocando um cego entre as riquezas do mundo suprassensível. Se é que as tem, quer se trate do conteúdo próprio desse mundo, quer da consciência desse conteúdo. Ou então, pondo um homem que tem a visão no meio das trevas puras, ou, se prefere, da pura luz, caso o mundo suprassensível seja isso. O homem que entrevista enxergará tão pouco em sua luz quanto em suas puras trevas. Exatamente como o cego na abundância das riquezas que se estendem diante dele. Camarados, agora é o ponto central. Se nada mais houvesse a fazer com o interior e o ser concluído junto com ele através do fenômeno, somente restaria a ter-se ao fenômeno. Isto é, tomar por verdadeiro algo que sabemos não ser verdadeiro para preencher este vazio. Um vazio que veio a ser, primeiro, como o esvaziamento das coisas objetivas, mas que, sendo esvaziamento em si, deve ser tomado como esvaziamento de todas as relações espirituais e diferenças da consciência como consciência. Como consciência. E aí, a frase final. Para que haja algo nesse vazio total, que também se denomina sagrado, há que preenchi-lo, ao menos com devaneios, fenômenos que a própria consciência para si produz. Deveria ficar contente de ser tão maltratado, pois nada merece de melhor. Afinal, os próprios devaneios ainda valem mais que seu esvaziamento. Então, só, o que eu quero falar desse capítulo? O Romulo colocou muito bem, explicou ali como da imediatez do particular percebe-se universal, mas da percepção do objeto surge o uno universal e o múltiplo universal do objeto. E o Francisco colocou muito bem que é pela ideia de força que o entendimento vai procurar resolver esta dicotomia presente na percepção, pois o objeto se mostra tanto um como múltiplo. E aí, o uso da ideia de força, ele confere uma organização ao campo da experiência dos objetos, assim como a força gravitacional newtoniana organizava a experiência de ver um objeto caindo em direção ao solo. ou seja, a força é causa de relações que se apresentam entre objetos como necessárias, relações necessárias. Daí, Hegel dizer que a força é igualmente para si mesmo o que é para um outro, ou seja, ser para um outro. Eu já vou chegar onde eu quero colocar do ponto do parágrafo 146. O que é essa força ser para um outro? O Francisco colocou muito bem, o que significa ser um diferenciar-se de si pela própria exteriorização. a força recalcada em si e a força como exteriorização. Então, a força gravitacional, dando um exemplo, recalcada em si, é o modo de explicar a causa da maçã cair em direção ao solo, força como exteriorização. E aqui aparece o que Hegel chama de jogo de forças, como o Francisco já colocou muito bem, entre a força solicitada, recalcada em si, e a força solicitante, ou esta força como exteriorização. Então, finalmente, a consciência se dá conta que a força é ela mesmo, esse meio universal do subsistir dos momentos, a força solicitada é sempre exteriorizada, logo, ela mesma é força solicitante, e é nesse sentido que Hegel afirma os extremos, ou seja, força recalcada, força exteriorizada, nada serem em si, se não momentos evanescentes. A força não possui substância que a sustente e a conserve como desregue. é nesse sentido que a força se realizará como fenômeno. Agora, eu estou chegando no ponto onde eu quero, pessoal. Ou seja, o que é o fenômeno? Hegel nos dirá, Ipsilíteris, o ser da força desenvolvido, o que aparece e marca um desaparecimento para a consciência, em si mesmo imediatamente um não ser, enquanto a essencialidade é alojada no interior das coisas. Aquilo que o Francisco já nos apresentou, da aparência do fenômeno e aquela essência. E, diante da negatividade do fenômeno, o entendimento volta-se para o mundo suprassensível. Nas palavras de Hegel, abre aspas, patenteia-se sobre o aquém evanescente, o além permanente. E esse é o ponto que eu queria abordar porque Hegel não é um fenomenólogo da consciência e do espírito. Porque a fenomenologia da consciência de rupo Hermundo Rússio, vamos colocar, por exemplo, das meditações cartesianas, vai justamente buscar por um movimento de dupla redução que a gente conhece, redução transcendental e redução eidética, tentar apreender aquilo que é o infinito da experiência, o que é a sua essência, o seu ideal, o seu eidos. Ou seja, aqui eu vou utilizar as palavras de Hegel, o puro elemento em que a verdade tem sua essência. então, o mundo supra-sensível é o puramente indeterminado, universal, simples, e, abre aspas para Hegel, para que haja algo nesse vazio total, que também se denomina sagrado, há que preenchê-lo ao menos com devaneios. ou seja, como a consciência não se dá conta de todas as mediações que o espírito está tornando aquela experiência um imediato, posto, ele vai estabelecer o quê? Um devaneio para explicar aquela essência, aquele fenômeno, desculpa, aquele fenômeno e aquela relação com o seu supra-sensível como uma forma de explicar aquilo que ele não consegue dar conta. Então, por isso que Hegel coloca, preenchê-los com devaneios, fenômenos que a própria consciência para si produz. É aqui que a gente entende o caminho da má infinitude que Hegel nos dirá, que é também, a meu modo de ver, o caminho que a fenomenologia de certa forma, a fenomenologia da consciência toma quando ela dá essências abstratas ou idéticas, conceitos fundamentais de apreensão do objeto na experiência. Não é por acaso que Edmundo Rússio acaba se recluindo a um idealismo transcendental onde todo a priori é estabelecido de maneira a aprender a contingência do que é historicamente dado, do que está existente e que só pode ser aprendido no seu ideal, no seu essencial, no seu conceito fundamental, que a meu modo de ver é a maneira de preencher esse vazio que o supra-sensível provoca para a consciência numa fenomenologia da consciência. Então eu só queria fazer esse apontamento, camarada, que eu achei muito importante, pelo menos quando eu li esse capítulo, eu fui lembrando a minha leitura de Edmundo Rússio e vi como já havia, muito antes das obras de Rússio, uma crítica a essa forma de preencher o vazio com o que se poderia entender como o essencial do fenômeno. isso que você falou é essencial em vários pontos. Tomando essa questão de preencher os conteúdos, o Hegel, nesse texto Fé e Saber, tem vários artigos que o Hegel escreveu, que são quase pequenos livrinhos, dá para a gente ler, eles preparam em várias questões o que aparece na fenomenologia. Mas principalmente ele bota, ele faz uma análise basicamente do idealismo subjetivo como ele mesmo coloca, ele vai fazer uma análise de Kant, Jacob e Fisch, mas num primeiro momento isso poderia parecer estranho, porque Jacob ele era radicalmente crítico de Fisch, mas qual que era a diferença de Fisch e Kant? O Jacob era um filósofo da fé, ele falava que o entendimento conceitual levado às suas últimas consequências ele termina num fatalismo, num espinozismo, por dizer assim. Não vou retomar a argumentação dele, então ele falava que o único conhecimento que a gente pode ter da realidade é através da fé imediata. E o Hegel vai colocar tanto Jacob como Kant quanto Fisch no mesmo balaio, não por questões assim dos conceitos e tal que eles trabalham tanto, mas pela estrutura categorial que está balizando as suas concepções, que é basicamente essa, de um mundo empírico no qual você não tem relações determinadas e mediações, você tem a imediatez apenas, que frente ao qual você só pode ter um mundo suprassensível que, para um racionalista como Kant, é posto como um puro negativo do entendimento para um filósofo de uma tiragem mais religiosa, não tanto irracionalista enquanto tal, mas já bem próximo disso, e se nada, esse vazio da coisa em si kantiana, que para o Kant é um puro vazio conceitual, pode ser preenchido pelo conteúdo que quiser. Muito da crítica que o Lukács vai desenvolver, para quem conhece, o Georg Lukács, vai desenvolver do irracionalismo tem com base essa análise que o Hegel faz do idealismo subjetivo. Como todas as filosofias, mesmo um racionalista como Kant, quanto um proto-irracionalista como Jacob, eles compartilham a mesma estrutura categorial. É isso que a gente vai entrar naquilo que eu falei antes de crítica ontológica, como a estrutura do mundo, como a concepção estrutural do mundo é o fundamental aqui. Não se trata de uma investigação de caráter metodológico, mas de como a própria realidade se estrutura e se articula. O que tem a ver também com o conceito de fenômeno, que o Bruce falou bem, o fenômeno para o Hegel não é um fenômeno da consciência, ele não é concebido a partir da categoria da experiência, mas o fenômeno é um momento da própria estratificação do mundo. A gente vai ficar mais claro isso, mas ele é basicamente a exteriorização, a efetivação de certas estruturas, certos mecanismos que produzem propriamente os fenômenos do mundo. Isso a gente vai no decurso aqui e vai ficar um pouco mais claro. Então vamos seguir aqui, a gente falou um pouco aqui da questão da coisa em si e de como dela podem surgir outras coisas. Só ainda mais um pouco nesse tema, é muito interessante que com 1848, quando surge o proletariado a primeira vez como uma classe revolucionária, uma das tendências fundamentais, antes mesmo de Marx se lançar como o pensador do proletariado, a crítica era feita ao Hegel, você vai ter o surgimento do livro do Rudolf Heim, Hegel und Seinzeit, que é Hegel e seu tempo, que é basicamente uma tentativa de associar o Hegel ao absolutismo feudal em Berlim, para basicamente desmoralizar completamente o pensamento do Hegel e logo depois dele vão surgir outros pensadores que vão propor um retorno a Kant, o Zurück zu Kant, que tem até longos estudos sobre isso, não é à toa, a gente vai ver isso mais claro. Tá bom, seguindo aqui, vamos para o parágrafo 147, no qual a gente está falando do interior que aparece para o Hegel, enquanto o interior para o Hegel é a mediação do fenômeno, não é um puro vazio, não é um puro negativo do entendimento, no sentido de que o fenômeno é propriamente a implementação, a efetivação desse interior, o sensível é propriamente o supra-sensível exteriorizado, o fenômeno é a unidade do sensível e do supra-sensível. Deve-se entender, então, que o fenômeno que Hegel trabalha aqui não tem uma dimensão guinoseológica, epistemológica, ele não se baseia nas categorias do sujeito que conhece, nas categorias epistemológicas, como da experiência sensível, mas antes é algo objetivo, então, eu cito Hegel que ele deixa bem claro isso, parágrafo 147, nesse caso, pensar o supra-sensível, pensar que o supra-sensível é por isso o mundo sensível ou o mundo tal como ele é para a certeza sensível imediata e para a percepção é um entender distorcido, porque o fenômeno não é de fato o mundo do saber sensível e do perceber como essente, mas esse mundo como supra-assumido ou posto em verdade como interior costuma-se dizer que o supra-sensível não é o fenômeno, mas com isso não se entende o fenômeno por fenômeno e sim o mundo sensível como a própria efetividade real, então, olha o que ele está falando aqui, o mundo sensível da sensibilidade do sujeito que conhece não é idêntico com a própria efetividade real, o fenômeno que o Hegel trabalha é essa efetividade que existe e subsiste independentemente de ser conhecida pelo sujeito individual, de estar dentro da estrutura da percepção do sujeito individual, é um elemento da própria realidade em si, o fenômeno é um momento da estratificação do mundo, esse caráter estratificado de como o Hegel concebe a realidade e que basicamente compreende a estrutura da lógica, a lógica ela se divide em três partes, que é basicamente a doutrina do ser, da essência e do conceito, que são momentos dessa estratificação do real, que vai da imediatez do ser para a mediação da essência e para o desenvolvimento do conceito, que junta-se os dois momentos da mediação e da imediatez, a mediação que se torna imediatez novamente. Então, seguindo aqui, para o entendimento do fluxo dos fenômenos, a mudança constante desses torna-se diferença simples, entendida como a lei da força, isso no parágrafo 148. Tem um helicóptero aqui perto. Aqui o Hegel tem em mente o conceito de lei particular que toda a filosofia que opera com base numa ontologia empírica, que é o caso do entendimento, isso até eu quero falar um pouquinho mais, vamos dar então essa ideia, a crítica ontológica que eu falei. Tudo o que a gente viu aqui, basicamente, está muito dependente do empírico. O entendimento é o primeiro momento em que o conhecimento vai aplicar certas categorias a priori ao mundo empírico. Só que ele nunca vai além dessa imediatez do empírico. Então qual que é a ontologia com a qual ele trabalha? É uma ontologia basicamente de puros fenômenos singulares, nem fenômenos, basicamente complexos de sensações, ou seja, cores, sons, forma, etc., mas que não estabelecem relações necessárias entre si, a única relação que pode ser estabelecida com a esquematização do entendimento é a causalidade mecânica. isso, basicamente, de que um aplica uma força sobre o outro e você gera um resultado. É o que o Kant vai chamar de causa eficiente, que é uma categoria metafísica, inclusive, que o Hegel, inclusive, supera na lógica. A gente vai ver como isso se dá. Então, é literalmente uma ontologia no qual a única possibilidade de transformação e desenvolvimento é essa transferência de uma certa força de um objeto para o outro, uma causalidade puramente mecânica. Então, essa é a ontologia, basicamente, que trabalha, querendo ou não, as filosofias do entendimento, que partem, que têm o entendimento como base, que é tanto Kant e Fichte quanto o Jacobi, os românticos, etc., como a gente já falou aqui. Então, quando o Hegel fala aqui que o entendimento, ele vai entender o fluxo do fenômeno, a mudança simples, ela vai se transformar em uma diferença simples, entendida como a lei da força. Então, o que ele está falando aqui é de que, bom, nessa ontologia no qual você não tem relações necessárias entre objetos, ou seja, todo o conceito de uma totalidade sistemática de múltiplas articulações, de múltiplas mediações e determinações, se perde. Então, qual que é o único modo de conceber a lei? Essas filosofias do entendimento vão conceber as leis como se elas não são nada além de conjunções constantes desses complexos empíricos, esse complexo de sensações. Ou seja, não são mais do que a regularidade dos fenômenos que vai, por sua vez, negar o fluxo cambiante. Então, o Hegel indica aqui que a negação, a particularização do universal no singular, a exteriorização da força que conforma esse fluxo dos fenômenos, como o Bruce colocou bem, aparece para o entendimento apenas como, e aqui eu cito no parágrafo 149, aparece na lei apenas na lei como imagem constante do fenômeno instável, basicamente como uma regularidade, mas que em si mesma não é necessária. Essa questão, nessa ontologia, você não tem relações que são necessárias, você não tem determinações necessárias. Tudo é contingente, mas você tem certos fenômenos que se dão um depois do outro, ou seja, a queda da taxa de lucro é basicamente uma contingência que pode se efetivar ou não, que você tem certas que podem acontecer, certos fenômenos que podem acontecer um depois do outro, não tem um mecanismo que está determinando que esse fenômeno apareça. Então, vamos seguir aqui, essa lei como uma imagem constante do fenômeno instável. Eu reconcluo que a partir desse movimento para o entendimento, eu cito de novo no parágrafo 149, o mundo suprassensível é, portanto, um tranquilo reino das leis, certamente, além do mundo percebido, pois esse só apresenta a lei através da mudança constante. Mas as leis estão também presentes no mundo percebido e são sua cópia imediata e tranquila. Ou seja, não há relações necessárias, de fato, as relações necessárias são meras regularidades de fenômenos que acontecem um depois do outro. Quem melhor elabora isso é o David Hume, que basicamente vai colocar isso, que você tem, e o Kant vai partir muito do Hume, o Kant fala que o Hume que despertou ele do seu sono dogmático, o Hume coloca que você tem bola de bilhar, de que basicamente, claro, o Hume vai basear o conceito de causalidade a partir da experiência do sujeito cognoscente, a diferença que o Hegel estabelece entre a experiência sensível e o mundo efetivo enquanto tal. O Hume vai falar que a partir da experiência você não tem como perceber a causalidade. Então, você vê o quê? Você vê uma bola, você vê outra bola, você vê uma indo em direção a outra, escuta um barulho e a outra bola está longe. A argumentação dele é um pouco mais sofisticada que isso, mas não deixa de ser basicamente. Ou seja, que você não vê a causalidade, você não percebe a causalidade, ela não aparece sensivelmente para você. Então, o que ele fala que tem basicamente são conjunções constantes de fenômenos que em si mesmos não tem qualquer relação. Relações necessárias. E o Hegel já estabeleceu essa diferença entre a sensibilidade e o que é efetivo de fato. Então, só voltando, o único modo de conceber certas relações necessárias é isso, são essas conjunções constantes, essas regularidades que aparecem como esse mundo tranquilo das leis, opostos ao fluxo completamente contingente dos fenômenos tal como ele aparece imediatamente. No entanto, o Hegel vai apontar que embora esse reino das leis seja a verdade do entendimento, isso é o máximo que o entendimento pode chegar no conceito de lei, as leis empíricas particulares, ainda é insuficiente para o entendimento na medida em que a diversidade das leis empíricas particulares, essas conjunções constantes, essas regularidades, elas devem ser subsumidas a uma lei universal. Esse é o problema que o Kant coloca, que ele vai tentar resolver, por exemplo, na crítica do juízo, que é basicamente como é que você vai articular esse monte de leis particulares que são conjunções constantes, regularidades, com uma certa sistematização universal. e aí que vai entrar Newton na história, não sei se vocês perceberam que ele está se referindo a Newton aqui para quem leu, e não é à toa. Então, essas leis empíricas particulares, essas conjunções constantes, elas devem ser subsumidas a uma lei universal. Então, o Hegel toma como exemplo a lei da gravitação que o Bruce já antecipou um pouco, a lei da gravitação universal do Newton como exemplo, uma lei geral sobre a qual são subsumidas todas as leis particulares da dinâmica e da física, da física celestial envolvendo os planetas. Então, o Hegel fala aqui, o parágrafo 150, a lei da queda da pedra e a lei do movimento das esferas celestes foram construídas como uma só lei, é basicamente isso que o Newton faz. Ele pega todas as relações da dinâmica que estavam sendo estudadas naquele período, que foram estudadas por Galileu e por uma série de outros que o precederam, ele vai pegar e desenvolver a lei da gravitação universal como algo que vai circunscrever todas aquelas relações e naquele nível ele explica muito bem de fato. Mas qual que é a crítica que o Hegel vai fazer aqui? O Hegel, ele criticava muito o Newton e o newtonianismo. Às vezes, as críticas não são justificáveis, às vezes, ele toma Goethe como referência em algumas questões, mas a essência dessa crítica está justamente no que se refere a esse conceito de lei puramente superficial, com uma mera regularidade, mas é uma lei que não explica de fato porque os fenômenos são como são. E não é à toa, o próprio Newton, no seu método, ele nunca se propõe a explicar o que é a gravidade, como a gravidade se relaciona com o próprio conceito de matéria, só que só vai ficar claro com Einstein, com a teoria da relatividade. O Newton falava muito claramente de que, basicamente, ele só explicava os fenômenos, ele falava que não faço hipóteses. Ele fala claramente isso no princípio matemático, eu não faço hipóteses sobre o que é a gravidade, qual que é a essência da gravidade, por dizer assim. Como a gravidade se for no conceito de matéria, isso estava muito longe para ele. Ele basicamente descreve o comportamento dos fenômenos nesse nível de superfície e subsume as leis particulares, projeção, queda de corpos, movimento celeste e uma lei universal que é a da gravitação universal. E trazer o Newton para a baila não é à toa, porque justamente Kant toma Newton como modelo, não só das ciências em geral, mas também da própria estrutura ontológica que ele vai botar ali. basicamente toda a crítica da razão pura do Kant, quando você passa pela esquematização dos conceitos do entendimento, você resulta numa estrutura do mundo que é basicamente estrutura da física newtoniana, de uma causalidade mecânica, de um tempo absoluto, de um espaço absoluto e por aí vai. Então, esse é o sentido que o Hegel vai criticar ao longo quase todas as suas obras, até a filosofia da natureza, essa ideia do Newton, mas a essência é isso, é esse caráter da lei como a mera modo de comportamento superficial dos fenômenos, não a lei explicando de fato os fenômenos pelos que eles são. E aqui a gente vai avançar um pouco mais e isso vai ficar mais claro. Então aqui, já no parágrafo 154, a diferenciação da força de si mesma na lei em sua exteriorização no mundo dos fenômenos enquanto algo efetivo e que corresponde a necessidade que rege a aparente continência no mundo dos fenômenos. Então, qual que é a diferença? A lei não se torna para o Hegel uma descrição de uma certa regularidade dos fenômenos, mas a lei é a expressão, novamente tomando a questão do interior, a lei é a expressão de uma certa tendência necessária, a necessidade para o Hegel é sempre dialética, é sempre imediata, é sempre o caráter tendencial de uma certa estrutura e mecanismo que conforma os próprios fenômenos. Depois eu vou tentar trazer uns exemplos mais concretos quando a gente abordar aqui a lógica. Então, no sentido de que a lei não explica só o fluxo constante contingente dos fenômenos, mas explica de certa forma a própria contingência e a contingência sempre expressando o momento da necessidade. no sentido cárter tendencial das leis é isso, você tem certos mecanismos, certas estruturas fundamentais que são sempre propriedade dos fenômenos que podem se efetivar ou não, a questão da força, a força pode se exteriorizar ou não. Tomar a própria lei da gravidade, ela não precisa se exteriorizar na queda de um corpo para ela estar efetiva, para ela ser propriedade dos fenômenos reais. Do mesmo modo, um exemplo mais elaborado, mais concreto, a lei do valor, o Marx fala que vários químicos tentaram encontrar o valor nas propriedades do ouro e nunca encontraram, você não tem o fenômeno do valor aqui, mas você tem essa relação que está mediando todas as relações no sistema capitalista, ela efetiva, ela se exterioriza e ela é um complexo dinâmico, por sua vez. Então, vamos seguir aqui na exposição, depois a gente tenta dar uns exemplos mais concretos aqui. Então, o que o Hegel entende por lei, ela é aprendida pelo entendimento apenas como momentos no próprio fluxo empírico, tempo e espaço, velocidade e distância, ele permanece preso ao mundo do fenômeno incapaz de aprender a necessidade que circunscreve o próprio fluxo dos fenômenos, resumindo-se apenas a elevar regularidades empíricas em uma lei e essa lei particular é uma lei mais universal. Mas nesse processo, o Hegel indica, e eu cito aqui no parágrafo 154, essa diferença interna por ora recai exclusivamente no entendimento, não está ainda posto na coisa mesmo. Assim, o que o entendimento exprime é somente sua própria necessidade, uma diferença que, portanto, só estabelece enquanto ao mesmo tempo exprime que não é nenhuma diferença da coisa mesma. Essa necessidade que só reside nas palavras é desse modo a enumeração dos momentos que formam o círculo da necessidade. Então, aquela é aquela velha o conceito de lei na filosofia analítica, né? Se há, então, B, basicamente uma regularidade. Se há, então, B, puramente no nível dos fenômenos tal como eles aparecem, mas nunca por que se há, então, B, que aí entra o caráter tendencial de que a lei é a expressão de uma certa necessidade que pode se exteriorizar e se tornar efetiva ou não, né? Um exemplo muito claro que o Marx trabalha é a lei tendencial da queda da taxa de lucro. O Marx coloca a lei tendencial. Todas as leis, tanto para a Hegel quanto para o Marx, têm esse caráter tendencial, que elas se estruturam numa certa dimensão real que pode se tornar efetiva ou não a depender de outras tendências que estão entrando no fluxo dos fenômenos. O Marx sempre fala de que pode-se expressar ou não a queda da taxa de lucro a depender de uma série de condições, de uma série de contratendências. Mas o que está em efetividade é o mecanismo que ele coloca da composição orgânica do capital, que é basicamente o processo necessário que a lei expressa. Então, olha a diferença, não é só uma descrição de como os fenômenos aparecem, mas é a explicação dos fenômenos através do seu mecanismo imanente. Isso é o que o Hegel vai botar também na loja, claramente, mas é o que está por base no que ele está falando aqui. Então, voltando aqui para o texto, tudo de fato, o procedimento do entendimento fundado nessa ontologia empírica, ou seja, uma ontologia em que domina a pura singularidade, a contingência e a ausência de relações necessárias entre os fenômenos, ele se propõe a explicar, então o entendimento se propõe a explicar, mas no fundo não explica nada, ele apenas descreve a superfície certas regularidades do mundo real. E aqui eu cito o Hegel de novo no parágrafo 155, é um explicar que não somente nada explica, como também é tão claro que ao fazer atenção de dizer algo diferente do que já foi dito, antes nada diz, mas apenas repete o mesmo, nada de novo resulta na coisa mesma através desse movimento que, aliás, só vem a consideração como movimento do entendimento. Então, novamente, não explica nada porque ele apenas descreve certos elementos dos fenômenos, e também não diz nada de novo, não resulta de nada de novo na coisa mesma, não resulta de nada de nada na compreensão do objeto, apenas do modo como o objeto aparece, mas ele não explica por que ele aparece de tal modo, por que tal fenômeno se efetiva e sob quais circunstâncias. A lei é sempre a expressão de uma determinação real, de uma certa estrutura do mundo objetivo. Então, vamos seguir aqui um pouco mais. Só um segundo. Então, no parágrafo 156, aqui, esse movimento, então, essa, a desigualdade nos momentos da lei, né, implica uma mudança no próprio modo de concebê-la. A lei do fenômeno, quer dizer, a regularidade, como sendo não uma conjunção em si mesma contingente, embora constante, mas como sendo efetivamente engendrada. Essa é a ideia de que a regularidade não simplesmente acontece, tal como aparece para o entendimento, mas ela é causada a acontecer enquanto tal. Então, surge uma nova lei, enquanto lei do interior, né, de novo, o conceito de lei como expressão das determinações do interior que o rei eu coloca aqui. É que eu cito no parágrafo 156, a segunda lei, que essa lei do interior, sem dúvida, é também uma lei, ou um ser interior igual a si mesmo, mas é antes a igualdade consigo mesma da desigualdade, uma constância da inconstância. Novamente, essa ideia de que a lei do interior é a expressão de certas determinações do mundo real que expressam, que podem se expressar ou não a depender de certas condições, mas que muitas vezes são efetivas ainda que não se expressem sensivelmente, né, porque elas podem não ser percebidas no fluxo dos fenômenos, mas estão em atividade, como é a questão da transformação da composição orgânica do capital. Ele está o tempo todo efetivo, mas ele só se expressa a partir de certas determinações, a partir de certos, certas ocorrências que podem facilitar esse fenômeno se expressar ou não, mas ele se expressa claramente numa, se a gente vê historicamente, mas que muitas vezes imediatamente não se expressa. Então, desse modo, penetra-se no interior da coisa e a mudança, a diferença que exprime a lei deixa de ser algo que pertence apenas ao entendimento para ser uma diferença na própria coisa e que a gente está entendendo já como o rei o concebe isso que a gente vem falando. Então, uma diferença na própria coisa, uma determinação imanente da coisa, isso que o Hegel fala é que o entendimento não explica nada, você não tem nenhum resultado na coisa mesmo, mas aqui quando você concebe a lei do interior você está aprendendo certas determinações da própria coisa. Agora, então, aquele mundo suprassensível que era a mera elevação da regularidade à lei torna-se o mundo imanente dos próprios fenômenos que constituem os fenômenos. Então, aqui eu cito o Hegel de novo, parágrafo 157, com isso, o interior está completo como fenômeno, pois o primeiro mundo suprassensível era apenas a elevação imediata do mundo percebido ao elemento universal. Tinha seu modelo nesse mundo percebido, que ainda retinha para si o princípio da mudança e da alteração. O primeiro reino das leis carecia desse princípio, mas agora o adquire como um mundo invertido. Então, o que antes era esse mundo que ele falava é que o mundo suprassensível era uma mera cópia do mundo sensível, mas composto apenas por regularidades, agora, como uma determinação imanente constitutiva dos fenômenos, ele se torna um mundo invertido. Então, o que surge aqui é a concepção dialética do Hegel da estratificação ontológica do mundo real, como se estrutura a própria realidade. Ela deixa de ser puramente os fenômenos como eles aparecem imediatamente, e que funda a própria dinâmica da realidade. Essa dinâmica que eu vou apontar, que esse fluxo determinado dos fenômenos, uma necessidade que se expressa através da contingência, ela é completamente ausente para o entendimento. O entendimento não é capaz de aprender isso. Então, veja nesse ponto que a crítica que Hegel dirige ao entendimento não é de caráter metodológico, ele não está fazendo apontamentos metodológicos de que, não, o Kant não interpreta bem o conceito de causalidade, o Kant não, o conceito de entendimento do Kant não é insuficiente, não, é pelo contrário, ele mostra como a estrutura de mundo que pressupõe o entendimento é insuficiente para dar conta da dinâmica do mundo real, do movimento de desenvolvimento e desdobramento da própria realidade e, em especial, a realidade do espírito, né? Essas categorias ontológicas aqui, que aqui, novamente, elas não aparecem na sua pureza conceitual, mas elas estão na base de todo esse movimento. O Hegel fala isso muito claro no prefácio da lógica de 1812, que é isso, que as categorias da lógica estão na base de todo o desenvolvimento da natureza quanto do espírito, né? Então, o que o Hegel está criticando não é problemas metodológicos, epistemológicos do entendimento, mas a própria concepção de mundo em sentido categorial que ele pressupõe e ele está opondo uma outra, uma dialética estratificada, complexa e que, basicamente, fundamenta o desenvolvimento do espírito. Como a gente vai ver quando a gente chegar na parte que ele vai falar da infinitude, né? Então, já que a gente entrou já nisso... O Romulo, fala aí, eu já ia te chamar, que eu já ia ler umas partes aqui da lógica É, eu acho bom falar antes, porque aí ia mudar o assunto. Não, é só para fazer aquele papel de memória do que está acontecendo, porque a consciência no entendimento, ela passa por várias etapas e Hegel não esquematiza essas etapas. Sai um fluxo ali e a gente vai, a gente tem dificuldade de perceber quando a gente passou de uma etapa para outra, mas ele mobilizou já vários conceitos, eu queria apenas fazer um esquematismo aqui. Você vê que o entendimento ele começa, o objeto do entendimento, ele ainda é aquele objeto da percepção, ele mudou o critério, ele mudou o que que ele está querendo atingir a consciência, a consciência mudou esse critério, mas permanece ali de início aquele objeto. Mas você vê, logo imediatamente o entendimento, por ser aquele que mira no caráter inteligível do objeto, ele já tem um conceito, como o Francisco falou, ele tem alguns conceitos, ele começa a mobilizar conceitos, isso não era feito antes. Antes era uma descrição mais carente de conceito para usar um termo hegeliano. então você vê que o conceito de força é uma coisa que o entendimento já meio que vem com ele, o que não significa que ele não tem uma realidade objetiva, mas é um conceito que o entendimento entende. Então ele começa a perceber essa contradição inerente aos objetos entre a sua unidade e a sua multiplicidade de propriedades como esse jogo de forças. Então a primeira experiência, digamos assim, do entendimento é esse jogo de forças. Isso é uma etapa que ele estabelece e a primeira etapa, digamos, essa primeira experiência. Bom, e teve aqui alguém falando do, se o fenômeno, alguém fala, fenômenos tem vida própria, livres de esquema? Fazendo referência, creio eu, ao próprio Kant, o Kant, ele, o fenômeno, ele é determinado pela experiência e ele é esquematizado pelo entendimento. No entanto, você vê o que Hegel fala ali no jogo de forças. Tem uma força retraída em si, que é o interior da força e tem a força exteriorizada, que é solicitada. Isso é o próprio objeto, isso aí não depende do entendimento local. O entendimento, ele reconhece esse jogo de forças, mas você vai perceber que no próprio texto tem uma hora que você está falando, bom, o objeto se divide em duas forças ou então em duas manifestações da força. Na verdade, a manifestação da força e a força interiorizada recalcada. De início, a gente pensa que isso são duas partes, é uma contradição do próprio objeto. No entanto, tem que relembrar que o entendimento ele compreende como parte do próprio objeto um ser para si, que é essa força recalcada, e um ser para o outro, isso faz parte de todos os objetos. A relação que ele tem com o outro, ela se diferencia da relação em si, digamos assim. bom, essa contradição ela pode ser tanto incompreendida como a contradição interior ao objeto, como a contradição entre um objeto e o outro objeto. Então, a gente às vezes não sabe se essa força solicitante, essa exteriorização da força, é um próprio objeto investigado ou é a relação desse objeto com o outro. E isso acontece entre objetos, não é necessário ter uma consciência para isso. Então, isso com relação a essa primeira etapa do jogo de forças. A segunda experiência do entendimento é a aparência e lei, como o Francisco colocou, onde a parte mais importante aqui, que eu considero, é precisamente essa etapa em que a ciência natural ou as ciências exatas se encontram ainda hoje, não na época de Hegel, hoje, a ciência ela tenta explicar os fenômenos por meio de leis. Ora, Hegel já não demora muito para falar, bom, essa explicação basicamente não explica nada, porque você fala por que cai o negócio? Ah, porque tal lei diz que é para cair esse negócio. Isso não é uma explicação. Você apenas está remetendo a alguma lei, você não está entrando no conteúdo da coisa. Então, mas o caráter essencial disso é a tentativa do entendimento de explicar e de explicar por meio de referência a uma lei. Essa parte da explicação é muito importante, que no final a gente vai ver a importância que ela tem. Então, o entendimento ele percebe que ele não consegue explicar e aí entramos na etapa em que o Francisco parou, que é do mundo invertido, de uma segunda lei. É uma segunda lei que não se confunde, nem entra em contradição com a lei anterior, no sentido que a lei anterior entrava em contradição com as multiplicidades de leis. Justamente por ser uma segunda lei, por ser um mundo invertido com relação à primeira lei, ele já faz referência à primeira lei, ela abarca a primeira lei, essa segunda lei. Então, pode-se dizer que é uma contradição, mas já é uma contradição interna, uma contradição de uma lei que consegue abarcar o seu próprio oposto dentro de si. E aqui eu queria concluir apenas antecipando um detalhe muito interessante. Outro detalhe que é muito interessante, que o entendimento começa a mobilizar conceitos. A lei, naquele nível de aparência e lei, na verdade, a relação entre a lei e as diversas leis particulares, entre a lei universal e as diversas leis particulares, faz com que Hegel exprima que o caráter da lei universal é o próprio conceito de lei. É o próprio conceito. Se confunde a lei universal com o próprio conceito de lei. Isso é interessante, eu queria concluir agora com o seguinte, porque o entendimento começa a mobilizar conceitos. A certeza sensível e a percepção não fazia isso. E no entendimento, então, abre-se a possibilidade do conhecimento de si, porque você não pode conhecer a si mesmo apenas numa introspecção carente de conceito. Você precisa se conceituar a si mesmo como um objeto do seu conhecimento. Então, abre-se a possibilidade no entendimento dele próprio conceituar a si mesmo. Então, você vai perceber que todas as etapas anteriores, os capítulos anteriores, a certeza sensível, a percepção, nós estamos em etapas da consciência que ela não tem consciência de si. A certeza sensível, na certeza sensível, a consciência não sabe que é certeza sensível. Na percepção, a consciência não sabe que é percepção. E nessa etapa do entendimento, o entendimento ainda não sabe que é entendimento. Nós sabemos. O entendimento não, ele precisa conceituar a si próprio e depois, como a gente vai ver, assim que ele conceitua a si próprio, ele deixa de ser entendimento. Ele atinge uma etapa em que, isso é engraçado, esse caráter transitório e evanescente do Hegel, que quando ele consegue finalmente conceituar a si próprio e atingir essa consciência de si, já não estamos mais no entendimento. Então, é só essa rememoração para quem puder depois assistir de novo. Dá para fazer uma esquematização com base nessas etapas. Boa. Já fica aí, Romulo, que eu acho que o essencial aqui, eu vou trazer agora a leitura de alguns parágrafos da lógica da enciclopédia, que ele vai basicamente resumir tudo que a gente está vendo aqui, mas não tanto da experiência, que o que aparece aqui na fenomenologia é isso. Ele escreve e mostra qual que é a experiência que o entendimento, a experiência incompleta, que os limites do entendimento não permitem aprender em sua totalidade, aqui já aparece de um modo mais puro. Então, pessoal, abri o PDF da ciência da lógica, da enciclopédia, que está lá agora na pasta, página 260, parágrafo 137. Eu vou ler aqui e o Romulo a gente vai comentar um pouco. Então, vamos lá. Parágrafo 137. A força, enquanto é o todo que em si mesmo é a relação negativa a si, consiste em repelir-se de si e exteriorizar-se, mas já essa reflexão sobre outro, a diferença das partes é igualmente reflexão sobre si. A exteriorização é a mediação pela qual a força que retorna a si mesma é enquanto força. Sua exteriorização é, ela mesma, o suprassumir da diversidade dos dois lados que está presente nessa relação e o pôr da identidade que em si constitui o conteúdo. Sua verdade é, por isso, a relação cujos dois lados só são diferentes como interior e exterior. Vamos seguir aqui. Parágrafo 138. O interior é o fundamento, tal como ele é, enquanto pura forma de um lado do fenômeno e da relação, a forma vazia da reflexão sobre si. A ela se contrapõe a existência, como o exterior, igualmente enquanto é a forma do outro lado da relação, com a determinação vazia da reflexão sobre o outro. Sua identidade é a identidade preenchida, o conteúdo, a unidade posta no movimento da força, da reflexão sobre si e da reflexão sobre o outro. Os dois são a mesma totalidade e essa unidade faz deles o conteúdo. Essa ideia de que a essência não é algo que é distinto do fenômeno, mas o próprio aparecer da essência é o fenômeno. Então a gente vai ver todas as relações do modo de produção capitalista, por exemplo, as relações jurídicas, são o fenômeno das relações econômicas que vão se dar no interior desse modo de produção. Do mesmo modo, a gente pode ver o desenvolvimento das forças produtivas enquanto uma tendência necessária, mas que muitas vezes pode expressar ou não, a depender de certas relações. Por exemplo, na China, por um longo período, na antiguidade, você tinha o desenvolvimento das forças produtivas, mas ela não acarretava, por exemplo, uma transformação da organização social por um tempo, por causa de certas condições. Então essa ideia de que o interior e o exterior estão nessa unidade dialética. Vamos, vai querer comentar alguma coisa aqui? Bem rapidinho, isso é um padrão em Hegel, a questão de pensar as coisas por interior e exterior e, por fim, essa exterioridade entre, digamos, dois opostos ser interiorizado por uma etapa superior. No fim das contas, a gente vê que aparência e essência são parte de uma mesma unidade. E depois, essa unidade, essa, digamos, contradição interna, essa oposição interna, ela, por sua vez, vai ser exteriorizada depois. A gente vê isso, o exemplo mais clássico em Marx, já no início do Capital, é a própria exteriorização entre valor de uso e valor, que vai ser, vai se dar pela figura do valor de troca. Então, que, por sua vez, que, por sua vez, depois interioriza para dentro de si as relações que determinada mercadoria possui com todas as outras mercadorias. Então, esse é um ponto característico da dialética hegeliana, essa, tanto a interiorização da relação de uma coisa com o seu oposto, dentro da própria coisa, quanto a subsequente exteriorização. E aqui, só concluindo, falando que é interessante, dá para usar um exemplo da, eu falei da ciência, né? A ciência, hoje, ela tenta basicamente isso, ela tenta achar uma lei, ou seja, a essência por trás dos fenômenos. Só que ela comete o erro de separar ambos. E ela relega o fenômeno a alguma coisa que não tem validade nenhuma. Eu cito um filósofo chamado Wilfried Sellers, que ele fala assim, bom, a gente tem uma imagem manifesta do mundo, a imagem dos fenômenos, temos a imagem científica. Pulando para o fim, ele basicamente favorece, não, a imagem científica é mais adequada. Isso, do ponto de vista hegeliano, não faz o menor sentido, porque uma condiciona a outra, uma não existe sem a outra. Como é que você vai, imagina como é que seria a imagem científica. Você pode imaginar, de um ponto de vista, digamos, matemático, que seria basicamente as fórmulas, como elas se apresentam, como a essência se apresenta à ciência, como a essência dos fenômenos. Mas, olha, uma fórmula é uma forma de manifestação, é por si própria uma aparência, a maneira como aparece a essência. Então, você vê que a ciência, na medida que ela tenta achar a chave da essência dos fenômenos, elas esbarrem em outra aparência. Outro exemplo, você pega uma maçã, qualquer coisa, você fala, bom, esse objeto tem uma aparência. Aí você bota ele no microscópio, você fala assim, é, mas a essência aqui, essas células aqui, a célula, a organização celular é a essência do objeto. Ora, é lógico, e aí é mais claro ainda, você está olhando aquilo ali para um microscópio. É óbvio que aquilo ali é uma outra aparência, uma aparência mais profunda, um avanço. No entanto, se você pegar um microscópio maior, você vai adiante. Então, essa relação entre essência e aparência é constitutiva e é quando o Hegel chega e fala, bom, a essência é a aparência enquanto aparência. Ou seja, a essência só pode ser entendida com relação à sua aparência e a aparência é a única forma de manifestação da verdade que nós procuramos quando procuramos a essência de um objeto. Ô Romulo, deixa eu só fazer um comentário, pegando aqui uma ponte com os positivistas lógicos, os neopositivistas. Pegar aqui o exemplo de Schillick, Carnap, que parte de uma de uma ciência analítica que faz da concordância das proposições dentro de um sistema de referência linguística como sendo uma ciência propícia a poder falar o que é a verdade. E aí, como você bem colocou, anula toda a experiência com as aparências, com os fenômenos para se recluir as leis dentro de um sistema não contraditório, do princípio da identidade, do terceiro excluído, da não contradição e acredita estar fazendo ciência excluído da relação com a experiência, com a aparência, ou seja, como se fosse dissociável ou divorciável essas duas relações. E aqui se perde justamente o movimento, que é o movimento das mediações, que é o do movimento do real, que vai estar sempre demonstrando que é insuficiente fazer ciência com proposições concatenadas de forma lógica, dentro de um sistema fechado e controlado, porque isso é uma ciência de um momento, de uma foto, quando o real é uma dinâmica que não se permite aprender por essa gramática, pela gramática de um analítico. Então, olha como a nossa ciência foi perdendo contato com a ciência do real para se recluir a uma ciência do entendimento. Um comentário bem rápido para ilustrar de uma maneira ainda mais ridícula o nível que é a filosofia analítica. eles fazem diversos experimentos mentais. Tem um experimento que é o quarto de Mary. Mary, ela é... Como é que é? Dentro do quarto não tem cor. O quarto é preto e branco, ela não consegue ver cor. Mas Mary é uma especialista em cor. Ela conhece tudo de cor que é para conhecer menos a percepção visual. Ela não sabe, ela não sabe identificar o vermelho, ela nunca viu a cor vermelha. Mas ela sabe descrever todas as fórmulas, tudo o que... que acontece quando alguém vê a cor vermelha. Ela é uma especialista. E aí, a questão é a seguinte, quando ela sai do quarto e vê a cor vermelha, ela consegue identificar? Esse é o tipo de coisa que o pessoal fica... Faz a sua carreira em cima na filosofia. O que é basicamente partir do princípio de que há uma separação. E, assim, a maioria diz que ela consegue identificar porque ela tem o conhecimento científico das cores. só que o que acontece? É óbvio que você não consegue ter o conhecimento científico completo sem você ter a imagem manifesta do conhecimento. Você não consegue nem iniciar o próprio processo de conhecimento científico se não for a partir do fenômeno. Então, as premissas já estão todas erradas, mas dá para exemplificar o tipo de concepção de ciência e de mundo que a filosofia analítica que, para todos os efeitos, é a filosofia hegemônica hoje nos departamentos, em todos, assume como sendo a melhor maneira de explicar o que é o conhecimento científico do mundo. Boa, vou continuar aqui a leitura, mas fiquem aí que a gente comenta mais um pouco. Só que justamente essa questão interior-exterior, aqui ó, no parágrafo 139 aqui da lógica da enciclopédia, aí eu falo aqui, exterior, portanto, o exterior é, portanto, em primeiro lugar, o mesmo conteúdo que o interior. O que é interior está também presente exteriormente e vice-versa. o fenômeno nada mostra que não esteja na essência e nada está na essência que não seja manifestado. Aí no 140, interior e exterior são, porém, enquanto determinações de forma, também opostos entre si e, na verdade, absolutamente opostos como abstrações da identidade consigo e da pura multiformidade ou realidade, mas são essencialmente idênticos como momentos de uma forma. Assim, o que é posto primeiro somente em uma das abstrações é posto imediatamente também só na outra. Portanto, o que é somente um interior é, por isso, também somente um exterior. E o que é somente um exterior é também, primeiro, só um interior. E aqui a gente vê vários exemplos que a gente trouxe aqui, mas o exemplo mais claro, um bem evidente que até o Romulo tratou, a forma monetária é uma expressão sensível, você pode, você vê a forma monetária, você faz a sua carteira, tira umas notas e vê, da relação entre valor de uso e valor de troca que reina no capitalismo. Essa relação não aparece aqui imediatamente na sensibilidade entre valor de uso e valor de troca, mas a forma monetária sim aparece, enquanto expressão daquelas relações. E ela não é absolutamente idêntica naquele sentido não mediado, mas é o momento de um mesmo processo de desenvolvimento. Do mesmo modo, a gente pode pegar na biologia, que é até um exemplo que o Hegel trata aqui, mas que eu não vou ler, a gente vai perder muito tempo, ele trata aqui, ele vai falar do Goethe, a gente pensa, a lei da evolução, a seleção natural é algo que é propriedade de todo animal. Todo animal, a gente vai ter as propriedades externas, mas elas só se constituíram em como tal, porque tem essa estrutura, essa lei geral de todas as formas vivas, que é da seleção natural e da adaptação. Então são elementos que não se distinguem, obviamente, não são idênticos, enquanto tal, o Hegel fala aqui, que eles são opostos, mas é uma oposição no interior de uma unidade, momentos de um mesmo processo. E cada vez mais que a gente até vai abarcando o elemento histórico, essas determinações vão ficando mais claras. Eu só vou ler aqui o último parágrafo aqui, e aí a gente comenta mais um pouco. Então aqui no 141 da lógica, enciclopédia, as abstrações vazias, pelas quais deve estar ainda na relação o conteúdo que é um só e o mesmo, se suprassume no ultrapassar imediato, uma na outra. O conteúdo não é, ele mesmo, outra coisa que a sua identidade. Elas são a aparência da essência, posta como aparência. Pela exteriorização da força, o interior é posto na existência. Esse por é o mediar através de abstrações vazias, desvanece em si mesmo em direção à imediatez, em que o interior e o exterior são em si para si idênticos. Isso é a diferença determinada como ser posto. Essa identidade é a efetividade, basicamente isso. A efetividade, o fluxo do mundo real, é essa identidade entre essas determinações constitutivas que não são imediatamente perceptíveis, é a sua exteriorização. São as propriedades fundamentais que compõem os fenômenos enquanto tais e quanto se exteriorizam no mundo real. Comentários, camaradas? Tranquilo? Então, acho que eu vou voltar para a fenomenologia. Eu já estou terminando a minha exposição e aí eu abro aqui para questões e tal e para mais comentários. O Sandro ainda não se manifestou, a gente quer ouvir ele também. Então, vamos seguir aqui na fenomenologia. Então, a gente para aqui para o parágrafo 160 da fenomenologia, pode confundir, ainda mais que a numeração está parecida, se foi ao puro acaso. Então, essa estrutura dinâmica do real que a gente está falando aqui, que tem essa unidade entre essência e fenômeno, entre interior e exterior, essa autodiferenciação de si, a efetivação através da exteriorização, da essência enquanto elemento constitutivo do fenômeno, da imanência, da relação entre forma e conteúdo, etc., é o que Hegel chama, o que não surpreenderá ninguém, de contradição, esse elemento contraditório do real, que não é aquela coisa formalista, que a gente sempre pensa, de que tese, simples, não, são momentos de um mesmo processo, o que ele chama aqui, essa unidade entre forma e conteúdo, essência e fenômeno, que o Hegel chama em contradição, e eu cito aqui, no parágrafo 160, há que pensar a mudança pura, ou a oposição em si mesma, a contradição, mas não só isso, essa estrutura dinâmica da realidade, como está aparecendo aqui, e que é completamente ausente no entendimento, o Hegel caracteriza como infinitude, eu cito de novo, no mesmo parágrafo 160, assim, o mundo suprassensível, que é o mundo invertido, tem, ao mesmo tempo, o outro mundo ultrapassado, e dentro de si mesmo, é para si o invertido, isto é, o invertido de si mesmo, é ele mesmo, e seu oposto numa unidade, só assim, ele é a diferença como interior, como diferença em si mesmo, ou como infinitude, a gente vê que essa infinitude, ela é propriamente, a própria estrutura do espírito, isto é, o desenvolvimento histórico da humanidade, que aparece na figura do espírito, tem essa estrutura da infinitude, esse autodiferenciar de si mesmo, enquanto exteriorização de si mesmo, então, já no parágrafo 161, o Hegel vai resumir os resultados até aqui, eu não vou ler, porque é um pouco longo, mas dá para ver bem claramente o modo como ele resume o que chegou até ali, muito bem, então, a infinitude, enquanto essa estrutura dinâmica, da realidade, é assim, o próprio conceito absoluto, e portanto, e aqui eu cito de novo, parágrafo 162 agora, deve-se chamar a essência simples da vida, a alma do mundo, o sangue universal, que onipresente, não é perturbado, nem interrompido, por nenhuma diferença, mas que é antes, todas as diferenças, como em seu ser, supra-assumido, assim, pulsa em si mesmo, sem mover-se, treme em si mesmo, sem inquietar-se, então, qual que é a ideia, de que essa estrutura dinâmica da realidade, que ele chama aqui de infinitude, já estava pressuposta, em todos os momentos, em todas as figuras da consciência anteriores, que em seu movimento imanente, essa dialética interna, essas figuras estavam tateando, o Romulo, ele fez muito bem isso, de trazer o processo que aconteceu até então, mostrar como essas figuras anteriores iam tateando e aprendendo, pouco a pouco, essas determinações, essas dimensões da infinitude, e aqui o Hegel fala, claramente, no Pará, o 163, a infinitude já era, sem dúvida, de tudo o que houve, sem dúvida, pressuposto de tudo o que houve até aqui, mas foi no interior que primeiro ela mesma brotou livremente. Então, o entendimento, obviamente, ele fracassa em aprender infinitude enquanto infinitude, tanto que o Hegel vai falar, que o Bruce até levantou isso, que o entendimento, isso a gente vai ver também posteriormente na fenomenologia, ele só consegue chegar a uma má infinitude, uma infinitude que é um progresso infinito, mas que ela não tem um conteúdo imanente de desenvolvimento enquanto tal, que esses dois momentos da essência do fenômeno, do universal e do singular, no seu entrelaçamento dialético, imanente. Mas sua apreensão pressupõe, de modo necessário, a passagem pelo entendimento, o entendimento é um momento da apreensão da infinitude, a gente precisou passar por isso, na medida em que ele põe, o entendimento põe essas oposições que na estrutura da infinitude aparecem supra-assumidas, superadas, que é o que ele colocou, que é o que o Hegel colocou mais acima, como a gente já viu. Então, o Hegel indica claramente que não cabe na fenomenologia expor o conceito de infinitude em todo o seu escopo. Isso a gente está sempre tratando aqui, porque a fenomenologia não é propriamente a exposição da filosofia do Hegel. Muita gente vai falar isso. É aí, sempre pegando uma parte do Hegel e fazendo um Hegel todo meu. Um Hegel que pode servir a qualquer intenção que eu quiser. Eu quero fazer uma uma teoria do reconhecimento para falar das opressões particulares, eu pego o Hegel como uma muleta intelectual. Fazem muito isso. Isso até o Rômulo pode falar melhor depois. O modo específico como eles fazem isso. Então, cabe somente a lógica expressar o conceito da infinitude enquanto tal. E aqui eu cito, basicamente ele falando isso, parágrafo 164, pertence à ciência à exposição de seu conceito. Mas a consciência, quando possui nela imediatamente esse conceito, retorna à cena como forma própria ou nova figura da consciência. Não reconhece sua essência no que precede, mas o considera como algo totalmente outro. Então, qual que é a ideia? Que a partir do momento que a consciência tem a experiência da infinitude, ela se transforma. E como o Rômulo antecipou, ela já começa a se tornar outra coisa. Ela se torna a consciência de si. Vamos ver como se dá isso aqui. Então, a própria consciência, então, ela assume a partir desse momento que ela teve a experiência da infinitude, ainda que ela não se reconheça enquanto infinitude, que só vai se dar ao final da obra, justamente quando a gente chega no saber absoluto, que é a passagem para a lógica, mas ela já começa a assumir essa estrutura da infinitude. Ela tem a experiência dela. E claro, na medida que a infinitude é um elemento constitutivo da própria consciência, sem o qual a consciência simplesmente não seria o que ela de fato é. Então, a consciência a partir desse momento, ela não vai se refletir com o outro, com um objeto estranho a ela. Ela vai assumir essa estrutura da infinitude de refletir sobre si mesma, no seu movimento concreto. Então, para isso, a consciência já não pode mais se referir a um objeto estranho, distinto de si mesma. Ela não pode ficar mais na relação puramente contemplativa que dominava até aqui, mas agora ela deve referir-se a si mesma nesse movimento. E aqui eu cito Hegel de novo para o 164, o processo necessário das figuras anteriores da consciência, cuja verdade era uma coisa, um outro que elas mesmas, exprime exatamente não apenas que a consciência da coisa só é possível para a consciência de si, mas também que só ela é a verdade daquelas figuras. Então, só a experiência da infinitude que é a base de fato daquelas figuras que antecederam essa estrutura dinâmica da realidade sempre pressuposta como base de tudo que viu antes. Então, para que essa reconfiguração seja possível, para que a consciência se torne outra de si, ela deve ir romper para fora dessa contemplação passiva do objeto e começar a tatear um mundo histórico concreto, que no entanto ainda não aparece para ela como história propriamente. A história nesse momento vai se desdobrar por enquanto na consciência de si como fundamento da consciência, mas só como um pano de fundo ainda. Essa determinação aqui, isso aqui que eu estou falando o Hegel vai botar mais claramente. Ele fala mesmo parágrafo 164. Contudo, é só para nós, ou seja, para quem está lendo a fenomenologia que essa verdade está presente. Isso é, que para a consciência tornar-se consciência de si e referir-se a si mesma, ela precisa estar agindo no mundo concreto da história. só que ainda enquanto consciência de si, ela não tem consciência dessa realidade histórica enquanto tal. Ela ainda está presa na perspectiva individual da consciência. Então, o Hegel fala aqui, contudo, é só para nós que essa verdade está presente, não ainda para a consciência, pois a consciência de si veio a ser somente para si, mas ainda não comunidade com a consciência em geral. Não precisa dizer que essa consciência em geral é o espírito propriamente, é a dimensão histórica concreta enquanto história concreta, não só como pano de fundo. Então, é basicamente isso aqui, eu já encerrando, consciência agora sabe a si mesma, ela tem a si mesma como objeto, ela é consciência de si, e só agora, quando ela começa finalmente, ela sai da contemplação do objeto estranho e reflete sobre si mesma na sua ação já no mundo real que o rei o coloca no começo do próximo capítulo, que ele fala o seguinte, com a consciência de si entramos, pois, na terra pátria da verdade, e a terra pátria da verdade não é outra coisa que o mundo histórico. Então, com isso, eu encerro aqui a minha exposição, e aí trazer os camaradas aqui para a gente bater um papo e responder algumas perguntas. Opa! Cadê o Sandro? Falta o sangue, né? Camarados, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas eu queria deixar o palco com a polêmica, porque teve uma pergunta que foi bem interessante ali do Matheus, você pode botar o outro Matheus? Você pode botar a pergunta na tela? A última mesmo. que é sobre isso. Podemos ler esse capítulo como uma tomada de partido de Hegel pelo monismo contra a concepção dualista de realidade. Vou deixar aqui, porque eu acho que eu vou discordar do Francisco. O Francisco vai discordar de mim nessa resposta. Porque não só nesse capítulo eu tenderia a responder não se reduz... Tem alguém com a microfone? Dando um eco aí? Tá, obrigado. Eu não reduziria a filosofia de Hegel a nenhuma dessas duas, porque é uma questão de momentos. Tem momentos em que realmente dá para dizer que é uma lógica imanente, é óbvio, e sim, a dialética é uma crítica muito grande ao dualismo, que é o quê? A separação entre os povos, a separação constante entre os povos. Mas é óbvio, a dialética tem vários momentos reflexivos onde tem dois povos. então, eu diria que, assim como quando me perguntam, a filosofia de Hegel é mais ontológica ou mais epistemológica, eu diria que ela tem os dois momentos. Você pode, em última instância, considerar, assim como Marx e Engels consideram, em última instância, as relações de produção como determinantes, você pode até colocar um desses polos como última instância determinante, mas você vê na própria fenomenologia, você tem os dois momentos ali e eles alternam a questão também do imanente e do transcendente. Ora, há o da transcendência, a gente fala de uma exteriorização aqui, então, há um, quando o Hegel coloca o dever ser também, a superação dos limites, das categorias, há uma transcendência, só que não é uma filosofia transcendental, porque há um momento, na verdade, em última instância, fica muito claro que a lógica, ela própria interna, não tem nada colocada do exterior nos resultados da investigação. Então, eu queria só fazer essa resposta polemizando aqui e fazer um último comentário, camaradas, que é o seguinte, esse capítulo é muito difícil de ler, ele é muito complicado, ele dá vontade de desistir, mas tem algumas passagens que valem a pena toda dificuldade, que é, por exemplo, quando no final ele chega e fala, bom, a consciência, enquanto entendimento, ela já considera, a partir do mundo invertido, da segunda lei, ela começa a entender que o seu objeto, propriamente, é a infinitude, ela não tem completamente o conceito da infinitude, mas ela capta a infinitude enquanto movimento. Ela sabe que tem um movimento aí que se autodiferencia, isso é próprio dessa unidade. Então, esse conceito, aliás, essa infinitude enquanto movimento, enquanto unidade que se autodiferencia, Hegel vai dizer que o entendimento, ele reconhece o próprio movimento que ele estava fazendo de explicação da realidade. O próprio movimento de explicação da realidade, do entendimento, é idêntico à infinitude que ele está percebendo como seu objeto. E aí ele percebe que o seu objeto mais próprio do entendimento é a si mesmo, a própria consciência enquanto objeto. Então, isso é lindo, isso aí vale a pena você chegar, se você desistir, você não chega até aí, mas vale a pena chegar até aí porque é uma parte, sabe aquela virada de jogo que realmente vale a pena e uma coisa que é típica da filosofia hegeliana, quando você descobre, a consciência descobre aquilo que, bom, já estava ali para nós todos, para quem está em uma etapa superior observando toda a trajetória da consciência, mas a gente percebe como ela descobre a si própria como objeto, crendo, na verdade, que ela estava falando de um objeto exterior. Então, camaradas, continuem aí, foi excelente discussão, eu dou boa noite a todos aqui, vou participar de uma reunião agora. Boa noite. Boa noite, camarada. Boa noite, camarada. Eu vou tentar, eu ia perguntar se o Sandro quer fazer um... Eu só vou tentar responder essa pergunta, aí eu passo total para vocês, que não tem muita polêmica, não, eu estou de acordo com o Romulo, e que a questão é que a própria ideia de dualismo, humanismo, seriam perspectivas que derivam já de uma... De onde surge essa perspectiva de dualismo e o monismo no sentido já, por exemplo, espinosista da coisa, ela surge de uma perspectiva que começa com essa investigação de caráter a priori. O Spinoza não, mas o Hegel rejeita categoricamente esse monismo no sentido de que nesse monismo do Spinoza, ele não comportaria essa autodiferenciação do espírito. não tem como você falar que essa exteriorização do espírito são os acidentes da substância, mas são uma autodiferenciação concreta, um desenvolvimento qualitativo. Então, os dois pontos ainda são relativamente anteriores à perspectiva que o Hegel aparece. Obviamente, e aí já numa perspectiva marxista, o Hegel, ele prepara para o monismo autenticamente dialético de Marx. Ele prepara para isso na sua estrutura, mas ele não é em si mesmo nenhum dualismo nenhum monismo nesses termos que são de fato anteriores a ele. Ele estuda essa perspectiva da análise imanente das coisas, o que não pressupõe um monismo de caráter espinozista e o que é que muita gente tenta colocar, tenta traduzir o espírito por esse tipo de monismo, o que é uma leitura para mim bastante equivocada. Certo. Bruce? Só um adendo concordando com o que o Francisco colocou, a maneira como Spinoza inicia o monismo identificando uma única substância, então não tem a substância da cadeira, a substância da mesa, existe uma única substância que é Deus, e Deus tem seus modos e seus infinitos atributos, a nossa consciência só consegue compreender dois atributos, que é o atributo das ideias e o atributo da matéria, ou seja, atributos de uma mesma substância, por isso que o monismo aqui não vai divorciar o campo das relações materiais, do campo das relações ideais, são manifestações de uma mesma substância, e me parece que o que Hegel faz, a partir dessa ideia de monismo, e como o próprio Francisco me mostrou, como o Spinoza influenciou o idealismo alemão, o que Hegel vai enxergar nessa substância para a Spinoza, na verdade, é o espírito enquanto um sujeito, e a ideia de sujeito aqui é aquele que se conhece exteriorizando-se a partir de uma diferença para voltar a si mesmo e se conhecer, mas essa diferença e o conhecer-se é uma única, é uma mesma realidade, então a substância de Spinoza em Hegel passa a ser um sujeito, um sujeito que tem um telos, cuja razão se dá a partir dessa exteriorização e de retorno a si, de diferenciar-se para se conhecer, mas que é uma mesma realidade, então me parece que desde o início o monismo, esse monismo de Hegel está sempre presente em sua dialética, eu falei só esse comentário. Certo. Muito bem, então eu não vou fazer propriamente um comentário de nenhum trecho específico, eu acho que a apresentação foi excelente, reproduz um pouco o que o Romulo colocou aqui no final, é um capítulo muito difícil, ele é um capítulo, é uma pedreira como se diz, certamente ele não é compreendido numa primeira leitura nem numa segunda leitura, eu já li várias vezes, precisei dos comentários dos amigos, dos camaradas para a gente conseguir avançar aqui, porque em certos momentos certamente nós estagnamos aqui, e eu lembro o Francisco que na nossa leitura do nosso grupo na ocasião teve um trecho que para mim causou dificuldades, não só um, mas esse sobremaneiro, e que tu testes uma explicação muito boa na época, e que certamente as pessoas vão, quando se depararem com esse trecho, elas vão se confundir de certo modo também e vão se deparar com um certo estranhamento, e eu já vou te explicar aqui, já vou te botar a parte do que eu estou falando, para que faça também esse pequeno esclarecimento que vai ser, vai ajudar bastante os nossos amigos aí do grupo, então é o seguinte, se trata daquela questão bastante difícil que é do mundo invertido, se tu tratasse aí há pouco tempo, que começa, não me engano, no 158, oito, 57, sei lá, mas enfim, lá aparece dois exemplos que são ótimos para nos confundir, o mundo invertido a partir de um exemplo que é do mundo físico, os polos, os imãs, daí a gente, eu lendo aquilo, nós pensamos, tudo bem, estou entendendo, mas já alguns parágrafos abaixo, ele trata de alguma coisa que é essencialmente social, que é o direito, o crime e a pena, então parece que os dois mundos se confundem de certo modo e que os dois exemplos entram numa espécie de curto-circuito, contradição entre os dois, de modo que a gente não sabe mais exatamente do que ele está tratando aí, do mundo invertido, e eu gostaria que tu fizesse novamente, se tu puderes, esse esclarecimento de por que o Hegel toma o mundo físico e ao mesmo tempo toma o mundo humano, entre aspas, o mundo do direito, do crime, do castigo, como momentos do mundo invertido, eu acho que isso vai ser importante para as pessoas que vão ler o texto, por favor. Boa. Esse é um que acabei pulando, a necessidade da exposição, mas tem a ver com esse caráter, essa estrutura dinâmica, como a gente está falando aqui, ontológica, que é presente tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Só que aí, obviamente, o modo como ela se objetiva, que o Hegel fala no prefácio da lógica, que o conteúdo da lógica está tanto na base do desenvolvimento da natureza quanto do espírito. Só que aí, o que é específico é o modo como essas categorias vão se objetivar em cada caso. Então, pegar aqui o que ele fala, essa questão, vou ler aqui uma parte. Depois que ele fala dos exemplos ali sobre hidrogênio e oxigênio e alguns exemplos do mundo físico, ele vai falar aqui, parágrafo 158, numa outra esfera, segundo a lei imediata, a vingança contra o inimigo é a mais alta satisfação da individualidade outrajada, mas essa lei, segundo a qual devo mostrar-me como essência frente a quem não me trata como essência autônoma e antes suprimi-lo como essência, se converte através do princípio do outro mundo no oposto e a restauração de mim mesmo como essência mediante a supressão da essência alheia se converte em autodestruição. isso aqui que é uma ideia que está muito presente no Hegel e eu vou ter que entrar numa tangente para desenvolver, igual o que aconteceu lá no grupo, mas de que, um certo sentido, que na vida real, na vida social, as consequências de uma ação vão para muito além daquilo que foi intentado no primeiro momento, daquilo que foi idealizado como consequência, no sentido de que o Lucas desenvolve muito isso a questão de teleologia e causalidade, isso é o Hegel que coloca primeiro, de que as consequências das ações sujeitos vão para muito além do que eles imaginaram no primeiro momento, o Hegel que coloca, o que o indivíduo acha que vai ser uma satisfação acaba sendo autodestruição, mas num outro ponto você tem os manuscritos de 1801 que ele fala sobre o crime, e ele vai citar o exemplo de destruição de depredação social do Átila, o Uno, mais que você pode pensar no sentido da lei imediata é um crime, mas as consequências vão ter uma dimensão histórica impressionante, basicamente você vai ter o fim do Império Romano, o Átila vai empurrar os godos e visigodos para a fronteira com Roma, vai ter todo aquele conflito que a Roma já estava em decadência, mas você basicamente tem um desenvolvimento histórico para muito além daquele crime inicial que era perpetrado pelos bárbaros, de certa forma. Então, essa ideia que o Hegel vai chamar de astúcia da razão, no sentido de que as ações que buscam um fim têm consequências para muito além daquilo que foi imediatamente intentado e que a história se conforma desse modo, de que o espírito se objetiva através da ação dos indivíduos, e que eu acho que também pode pegar como exemplo o modo como nós enquanto indivíduos reproduzimos as relações capitalistas na vida cotidiana, comprando produtos aqui, a gente está trabalhando, entrando no mercado de trabalho, nós estamos reproduzindo essas relações não naquele sentido banal que é muito posto, no sentido subjetivo, mas no sentido objetivo, de que nós somos integrados no mecanismo desse sistema, não naquele sentido que você está reproduzindo opressões, não é nesse sentido não, no sentido objetivo da coisa, nós reproduzimos relações sociais, na ideia de que o universal, o modo capitalista de produção se objetiva nas ações dos indivíduos singulares, e o que eu acho que eu estou buscando só um celular mais novo com uma câmera melhor, eu estou, de certo modo, reproduzindo as relações de modo de produção capitalista, nesse sentido de que é impossível você transformar a totalidade pela simples interrupção de um comportamento individual, mas que as coisas só se referem à totalidade, então essa ideia da astúcia da razão, no qual a intenção dos indivíduos singulares vão ter consequências para a totalidade que está para muito além do que elas imaginavam, isso a gente vai ver na fenomenologia, né Sandra, a gente já viu muito isso, especialmente quando ele vai criticar o Kant, que quando, por exemplo, o Kant, quando ele vai tentar falar da história, a realização da história no sumo bem, ele não pode porque a consequência não pode ser apreendida nessa mediação de como a intenção particular se relaciona com a totalidade para o Kant incompreensível, né, então ele tem que fazer, ele tem que lançar a mão de uma fé racional no autor da natureza que, eventualmente, vai realizar o sumo bem através da ação dos indivíduos, então ele não pode apreender essas causas internas, então essa relação, a mediação entre o singular e o universal, eu acho que está na base disso, eu acho que era mais ou menos isso, Sandro. Excelente. Bruce? Não, o Francisco colocou de forma ímpar, como toda ação particular é uma atualização do universal, então, excelente. Tá certo. Encerramos, então. Opa. Tá no mudo, Francisco. Fiquei sem isso. Opa. Tem uma pergunta aqui pra gente. O Nathan aqui é um amigo meu, a pergunta dele aqui, eu acho que é boa assim pra gente responder, até pra você, Bruce, que já toca naquela questão da filosofia da ciência, né, que eu poderia desenvolver mais a relação com o sentido de força que Hegel trata com a noção da força mecânica newtoniana. Há alguma crítica aí ao cantismo que se apoiou na visão newtoniana? É, com certeza, né, com certeza, né, porque a força, novamente, recuperar aquilo, é a expressão, né, a lei é a expressão de certos mecanismos internos que constituem a dimensão estrutural da realidade. Acho que se o Bruce e o Sandro quiserem trazer mais alguns exemplos, seria bacana, acho que depois a gente pode encerrar aqui. Quer comentar, Sandro? Eu acho que o Francisco colocou muito bem, na verdade, né, que a ideia da força, ela veio pra tentar resolver o impasse da percepção, né, percepção de um múltiplo universal e de um mundo universal a partir da percepção do mesmo objeto. e essa ideia de força, ela justamente veio pra tentar explicar para o entendimento uma organização, né, tentar explicar essa organização da experiência dos objetos. Então, a força, ela é causa de relações que se apresentam, que aparecem entre os objetos como sendo necessárias. Não que realmente elas sejam necessárias, mas que aparecem para o entendimento como necessárias. E daí que Hegel vai dizer, né, que a força, ela é igualmente para si mesmo o que é para um outro. ou seja, a força, ela é ser para um outro. E essa força ser para um outro é o que significa que é um diferenciar-se de si pela própria exteriorização. Por isso que Francisco colocou, né, lembrou, quando o rei coloca a força recalcada e a força exteriorizada. E que, no final, isso é já uma compreensão especulativa da força. Porque são, é uma unidade que contempla a sua própria contradição. Ela é tanto força recalcada como força exteriorizada, esse jogo de forças, né? Então, o que o Francisco já colocou muito bem é que a explicação das forças, por exemplo, a força gravitacional, ela não pode ser divorciada do real, senão você fica num sistema de relações que se explicam por leis, mas que elas estão, elas não deixam de fazer uma ponte com aquilo que é a experiência do real. E a experiência do real é sempre uma experiência histórica, sempre uma experiência do espírito e que, a depender da história, essa experiência pode ser outra, com outras categorias e outras leis. Esse que eu acho que é o ponto central. Passo a palavra aí para os camaradas. Boa. O Nildo apareceu aí, então, o comandante quer ter a palavra. Não, não, não é que eu quero ter a palavra, eu quero dar um comentário final depois que vocês terminarem e naturalmente atender as questões que apareceram aqui no chat, foram duas perguntas muito oportunas, né? E se tiver mais alguma, Matheus, que a gente pudesse subir ou mais algum comentário que você queira fazer, o Francisco. Ainda sobre o conteúdo. Apareceu literalmente agora aqui uma pergunta aqui do Antônio Cipriano, que tem a ver com essa questão da força. E para o Ricardo Andrade eu só vou responder assim, a gente vai ter uma aula só para discutir essas questões, objetivação, alienação, vai ser lá para as últimas, né? A gente vai inclusive trazer o Marx aqui, a gente vai falar disso. Aqui, ó. Como essa força atua em uma realidade de contradição? Essa força é a expressão, né? De uma realidade de contradição. De que a força é a expressão de certos mecanismos, certas estruturas que produzem os fenômenos na sua exteriorização. Com essa ideia, a força é a expressão de uma realidade de contradição. Acho que é isso, se quiser, toma a palavra aí. Não, não, perfeito. Essa é a questão, né? O que eu queria mencionar só, o Romulo falou aqui e o Sandro também. Eu lembro quando no grupo, todos que vocês que estão nos escutando aqui, e quero dizer que, novamente, eu estou lendo a Fenomenologia pela primeira vez e tem dois comentários, um sobre o capítulo 3 e outro sobre o capítulo 4, que é importantíssimo dizer aqui. A tradição manda que todo mundo, todo mundo, uma grande maioria, só foi até o capítulo 4, que encerra, como a gente sabe, uma das tiradas mais importantes, que é a dialética do senhor, do escravo, etc., e todo mundo para aí. E toda essa recuperação política do identitarismo, em grande medida, tira elementos aqui e congelam, etc., mas como o conceito de totalidade para o marxismo e para Hegel é definitivo, a obra é uma certa totalização, vamos chamar assim, não é? E o capítulo 3, o Romulo recordou aqui, o Sandro enfatizou, ele é um capítulo barra pesada, ele é um capítulo que foi para muita gente, eu só soube depois, que quando tu termina de ler, tu diz, deu, eu vou voltar a ler o Boa Aventura de Souza Santos, que aí tu entende o almanac do tio Patinhas, qualquer porcaria, percebe? Vamos voltar ali, porque vai dar uma certa paz para a alma, mas não é mais possível ter paz na alma depois de entrar aqui, não é mais, esse mundo acabou, ainda bem que acabou, porque é a consciência ingênua totalmente liquidada, né? Então, esse capítulo 3, o Sandro queria só sublinhar isso que o Sandro disse aqui, há que voltar nele, hoje mesmo, amanhã mesmo, essa semana mesmo, revisá-lo, o tema da força que surgiu aqui e o esclarecimento tanto do Francisco como do Bruce aqui, é a expressão da contradição, isso é o tempo inteiro em Hegel, e em Hegel, quando o Hegel dá uma folga para nós, que ele estabelece, então, a relação da força que exterioriza, que tu diz, bom, agora isso aqui, ele simplesmente diz, agora se exauriu, e agora se exauriu, vamos para outra coisa, o Hegel sempre nos abandona, sempre nos abandona, ele vai sempre nos abandonar, mas é esse abandono que é a grande vitalidade do Hegel, que ele vai nos colocando para frente, mas vai nos colocando para frente, não de maneira cega, com roteiro, com roteiro, nós estamos com roteiro, não é? E não é à toa que aqui hoje surgiram, mais do que nas aulas anteriores, o Marx já começou a aparecer mais, queria dizer aqui, o Marx começou a aparecer mais, o Bruce vai lá, como tanto quanto o Francisco, o Bruce e o Romo têm uma formação mais filosófica, eles vão colocando comentários muito valiosos e situando no campo da disputa filosófica, então, isso é muito importante para saber que aquele leitor que não está na universidade, que não está no curso de filosofia, que não vai fazer a defesa da sua qualificação o mês que vem em filosofia, dando um pau na filosofia analítica, nada, não, as pessoas que estão aí, é muito bom que elas saibam que o bicho é grande, mas nós podemos dominá-lo, e esse é um processo de paciência infinita, eu só queria mencionar que o recado que o Romo deu e que o Sandro sublinhou aqui, o capítulo 3 tem que ser ruminado, eu vou dizer aqui, ruminar o capítulo 3, ler e ler e ler e voltar nele, e como o Sandro disse que está lendo pela terceira vez e voltando, tal como no Capital tu vai vendo coisas e depois, como qualquer obra grande, quando tu volta e tu diz, como é que eu fui esquecer isso aqui, como é que isso aqui me passou batido, esse é o processo, então, esse processo de aprendizagem em cima do Hegel, ele não é um autor qualquer, mas nós tivemos aqui quase 200 ao vivo, é muito importante, a gente está muito satisfeito com isso e eu considero que a cada dia as aulas estão fluindo também, cada vez melhor, para nós e para você que está aí na outra ponta e sempre sublinhando o seguinte, quem tem que trabalhar é você, porque aqui está todo mundo trabalhando que nem os condenados, quero dizer para vocês, hoje à tarde, nós tivemos uma sessão de trabalho, segunda-feira teremos outra e na outra sexta também, segunda e sexta, a partir de agora, percebe? Nós estamos trabalhando duro aí, e é um trabalho imenso, e é esse trabalho que você tem que fazer aí também, está todo mundo batendo nessa pedreira aí, não é, com esse rapaz aqui, o Hegel, não tem vida mansa, não tem vida mansa, do começo ao final, foi muito importante, eu acho, os grandes comentários do Bruce, etc., os comentários do Romulo, o comentário do Sandro, mas vocês vejam que vocês que estão assistindo aí, o Francisco se reportou várias vezes na enciclopédia, e se reportou também ao fé e o saber, tudo isso, a gente vai pegando aos poucos, não tem uma coisa que cai, nada é, não cai nada do céu, e se cair do céu, desconfia, porque é um fenômeno muito estranho, então, é esse trabalho duro, o capítulo 3 é uma dificuldade considerável, o capítulo 4 ele é muito sedutor, muito sedutor, o capítulo 3 não é sedutor, é a minha impressão, eu escuto vocês aí, o capítulo 3 não é sedutor, ele está dizendo vai embora, desista, você é um burro, você é incapaz, o capítulo 4 fica todo mundo dizendo, ai, que maravilha, que beleza, tem trabalho, mas ele é sedutor, o capítulo 3 não é sedutor, não é? Eu acho que, Sandro, a introdução e o prefácio são instigantes, são naturalmente instigantes, o capítulo 3 é uma pedreira, e o capítulo 4, vocês vão, agora, quando já chegar nos outros, vocês vão ver que vocês estão caminhando em mãos dadas com o Hegel, e aí, como o Romulo disse aqui, é uma beleza, porque depois que você sente que você está caminhando, que você não precisa mais de nenhum daqui, dessa rapaziada aqui, não vai mais precisar do grupo, aí nós nos sentiremos satisfeitos, porque a tarefa se cumpriu. É com vocês aí. Obrigado. Acho que é isso. Não tem mais o que falar. E o próximo, o capítulo 4, o famoso. É esse aí, né? Esse é o que... A próxima aula vai ser boa, eu posso garantir isso. Ô camarada. Por enquanto, a gente está segurando as polêmicas aqui, né? Acho que não vai ter como segurar, não. Ao contrário. Aí vocês vão ver. Ao contrário, você tem que explicitar, porque é Hegel em 2020, em dezembro de 2020. é para quebrar o pau mesmo com essa banalização da política e da filosofia que está aí, que é muito de quinta categoria e que nós temos que enfrentar o tema. Né, Bruce? Tu queria falar, Bruce? Eu só queria colocar o seguinte, tá? O nosso grupo de estudo de Hegel, há um ano já estudando sistematicamente, toda tarde, sexta-feira, lendo a obra, e atualmente a gente está no capítulo do espírito. E camaradas, vale a pena a insistência, vale a pena enfrentar cada figura, cada dificuldade, porque agora a gente chegou num capítulo que as figuras já são figuras do mundo, não são as figuras da consciência, e o negócio flui, agora a gente parece que está lendo poesia, porque o negócio é convidativo e, assim, é muito rico. Então, vale a pena enfrentar a obra. É isso que eu quero dizer, vale a pena enfrentar a obra. Vai chegar em capítulos que você vai parar e vai ler, vai ter que remoer, remoer. Segue, porque vai valer a pena. É isso que eu queria deixar como mensagem. enfrentem a obra, porque lá no final vocês vão começar a ver que, poxa, eu estou começando a entender aquilo que lá atrás estava difícil e agora está começando a ficar mais claro. Essa era a minha mensagem. é isso aí. O trabalho é esse aí. Ler, 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 ter uma paciência na impaciência, porque a gente quer pegar e o Hegel não é fácil de pegar. Se eu estivesse lá em Joaçaba, eu diria que é um jundiá ensaboado. Jundiá é um peixe, né? É difícil de pegar, como todo peixe, mas ensaboado é mais ainda. Mas a gente consegue, como o Bruce disse aí, é uma delícia depois ler. E eu tenho certeza também, Bruce, que tem um monte de gente que, pelos retornos que nos dão, estão entusiasmadíssimos, a despeito da dificuldade. Muito entusiasmados. E tem mais de 2.200 inscritos. A gente teve hoje aqui 200, que é 10%, e metade continua vendo as aulas. Vários registraram aqui problemas de internet, que vão assistir a aula depois. Esse esforço é notável. E esse esforço de vocês aí no outro lado, eles nos alimentam aqui. Porque o debate sobre a ciência da lógica, o estudo da ciência da lógica, nós estamos tirando o suco, é desse entusiasmo que centenas e centenas de pessoas que estão estudando, estudantes da obra de Hegel, estão fazendo. E isso vai resultar num trabalho maravilhoso e numa melhor concepção, numa melhor compreensão do mundo, e uma melhor praxis no mundo, uma praxis revolucionária, que é o que a gente está buscando, e rigor na análise. Rigor na análise. Então, a Sandra está dizendo aí, a Ângela também, nós é que agradecemos, a Lenise, nós é que agradecemos o acompanhamento de vocês, esse é o combustível. O combustível é o Hegel, né? É o tio Hegel. Agora nós não abandonamos mais ele. Jamais. Então, meus camaradas, boa noite a todos vocês, foi um prazer estar aqui, vocês tenham aí uma boa virada de ano, e nós estaremos aqui trabalhando duro, já na segunda-feira, na sexta. Essa equipe aqui, queria dizer, também é maravilhosa, né? Uma rapaziada de primeiro nível, que vocês... Eu, aqui, quero declarar, como vocês sabem, sou aprendiz aqui, seguindo o meu guru, os muitos gurus que eu tenho, né? O Guerreiro Ramos, que eu sou um aprendiz aqui, e está sendo uma experiência maravilhosa, que todos vocês tenham uma virada de ano boa, e a gente se encontra aqui o ano que vem. Valeu? Saúde! Até o ano que vem. E aí E aí E aí